Muito boa noite a todos, vamos começar mais uma sessão de Hell's Rebels, é a nossa 17ª sessão, se eu não entendi errado, de Hell's Rebels, e nós vamos basicamente continuar aquele nosso jogo no dia anterior, que nós tínhamos um jogo no sábado, mas basicamente a gente conseguiu chegar em uma parte da Angel e ele parou, ele conseguiu avançar mais por conta de tempo, a ideia é que a gente continue e termine a Angel hoje, assim espero. Bem, uma rápida recapitulação que aconteceu nos episódios passados, basicamente vocês foram ficando sabendo, através do amigo de vocês, Octavio Sabinos, que existia um antigo esconderijo de ladinos aqui na cidade, que era conhecido como Luke Bones, era um antigo casa de jogos que era demestrado por uma guilda de ladinos, que era as Aranhas Cinzentas, e essa guilda de ladinos foi desbaratada, né, algumas décadas atrás, pela Ordem de Hell Knights, da qual sabemos faz parte, que é a Ordem of the Torrent, a Ordem da Torrente, e por conta disso, só eles sabiam sobre isso, ninguém mais sabia nada sobre a sua localização, então vocês acharam que era uma boa ideia usar esse local que ninguém mais sabia que existia, para ser o esconderijo de vocês, o esconderijo dos Havins. Então vocês invadiram o local, mas descobriram que ele era dominado por um culto de Mahalatala, uma parte dele, então vocês enfrentaram o culto de Mahalatala, que é uma das criaturas do inferno, uma das irmãs mais forte do inferno, e descobriram que a Lukula, que era a vizinha da Unhas Dentes, que é a taverna que vocês usam aqui na cidade, algumas vezes, ela era na verdade a líder do culto, ela estava disfarçada, ela era uma Shendin, ela tinha um monte de cada cor, né, filho de uma bruxa, e ela comandava esse culto. Bem, derrotado ela, tentaram interrogar ela e precisar de alguma informação, não conseguiram muita coisa, porque ela era bastante, ela era bastante, eu posso dizer, difícil de ser convencida, e ela não sabia muita coisa também, vocês resolveram continuar explorando a dungeon. Então, havia uma porta nessa dungeon, que era a porta da Ordem da Torrente, essa porta aqui, eu vou pegar o Fael aqui, peraí, uff, era uma porta aqui, ó, tá vendo? E nessa porta aqui, basicamente, é uma porta selada pela Ordem da Torrente, uma porta que basicamente impedia as pessoas de entrarem. Mas vocês têm um anão, que é o Thor daqui, que é um anão especializado em quebrar coisas, ele é um... destrói tudo. Então, ele arrebentou a porta com as três marteladas, e vocês começaram a explorar essa parte interior da anjo aqui. A primeira coisa que vocês encontraram foi uma espécie de cassino, né, uma casa de jogos de verdade. E nesse cassino, vocês encontraram essa fantasma aqui, a Lorelu. E ela queria muito jogar com vocês, porque fazia tempo que ela não conseguia jogar nada. Ela era uma fantasma triste, porque Nima jogava com ela, porque ela morreu e as pessoas não jogavam com ela. Vocês jogaram com ela, apostaram força de energia vital de vocês com ela em Todos os Segredos, e venceram ela depois de uma... uma aposta muito arriscada que aconteceu na vida inteira de vocês. Bem, venceram ela, ela contou um monte de coisa sobre esse local, onde tem armadilha, onde tem monstro e tudo mais, e vocês continuam explorando o local. Bem, vocês estavam nesse local aqui, né, sala que vocês estão agora. Pode ir, Rafael, eu tava te mostrando sozinho, pode ir. E vocês abriram essa porta aí. E ao abrir essa porta, vocês deram de cara com esses mortos-vivos estranhos aqui. Eles são meio espectrais, eles foram feitos de fumaça, eles surgiram com fumaça e se formaram. E terminou assim o último episódio, com vocês de cara, com essa galera aqui. Bem, basicamente vamos começar direto no combate. Podem enrolar isso aqui, né. Não dá tempo de tomar o coiso antes, né? Acho que não. Não, tipo, se isso for um fantasma mesmo, acho que a única pessoa que acerta ele aqui é o Roger. E adoro. E o Pebble. E aí, meu? Espera. Não, só isso? Precisa de mais alguém? Tá, mandando a frase, acho que as unhas pessoas que não acertam é eu e o Tornick. O Bogar tá atropelando a galera. Não, deixa que eu bato primeiro. Deixa eu, deixa eu. Beleza, todo mundo rolou? Ah, não, pera, eu esqueci. Pronto. Vem, vou rolar a iniciativa deles agora. E o primeiro é o Cogar. Cogar, então você vê essas criaturas se materializando na sua frente. Uma fila de fumaça, assim, sabe? Ah, eu vou tomar o almoço higiênico. E vou dar um passo à frente. Opa. Então você tira... Opa. Adei demais. Garrafinha da frente. Bebe um pouco. Aí tu vai tirando a tampa assim, bebendo. Tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai bebendo. Nunca vi você comprando roupa, velho. Eu acho que você anda de perto por aí. Quieto. Esse fantasma aqui, ele aparece aqui, ele atravessa essa parede aqui, tá vendo? A gente atravessa ela e vai na sua direção, Peppa. Por que o Peppa, cara? Eu quero mais perto. Ele tem razão que eu vou te dar. Aí ele chega aqui e tenta te tocar. Eu não sei. Beleza. Ele te toca, Peppa. Você tenta fugir, mas você vai pegar meio de surpresa que ele está na parede. Ele te acerta com a mão dele aqui. Ele te causa 7 de dano. Tipo, o dano dele é dor. Ele toca em você, você vai se sentir dor, sabe? Como se tivesse agulha se torcer na sua pele. E rola fortitude pra mim. Vamos lá. Terror dos magos. Peppa, então ele tocou você, você está sentindo dor. Seu braço está todo dolorido, as agulhas estão sendo enfiadas nele, né? E quando ele termina de te tocar, você começa a sentir uma coisa estranha, sabe? Tipo, sabe como você está sentindo falta de alguma coisa? Eu posso dizer, abstinência de alguma coisa? Você está sentindo aquela tendência forte. Você tomou 1d4 de dano em Constituição. 1d4 de dano em Wisdom. 2 de dano em Wisdom. E você está fatigado. Então eu ignoro o meu dado, né? Você não vê que foi tudo 2? Isso. Ah, eu estou rolando. Pode deixar. Ok. Então, cara. Vocês são muito fortes, sabe? Que você tivesse uma vontade de, sabe? De usar alguma coisa que você não sabe bem o que é direito. Aí você olha aqui pra frente. E você vê aqueles naguilê que eles usavam. Cara, você fica com uma vontade absurda de ir até lá e usar aquilo. Que bom. Sua vez, Peppa. Pode, fantasmas. Eu vou... Tocar na espada do Fael. Pra utilizar o Magic Weapon na espada dele. Tá. Você vai correr na defensiva? Não, peraí. Eu vou dar um passo de ajuste pra cá e eu vou fazer isso. Beleza. Você dá um passo pra trás. Começa a conjurar umas palavras arcanas aí. E... Tipo... Vai fugir alguns cílios mais na tua frente. E você toca na Raper do Fael. Ela começa a brilhar assim, meio que dourada. Sua arma é maior a mais uma agora, Fael. Tadã. Em vez de outro fantasma. Bem, esse aqui tá na frente do Hogar. Então ele vai atacar o Hogar. Basicamente. Então... Toque 13. Dois ataques de toque, assim. A gente vai precisando de você e tenta te bater duas vezes. Com as mãos deles, assim. Cara, ele te acerta. Ele com as mãos no seu peito, assim. Sabe, você tá sentindo como se você estivesse, tipo... Enfimando agulhas no seu peito. Tá doendo, sabe? Aquela dor forte. Aquela pontela forte. Você tomou... 15 de dano nos dois ataques. Caramba. E rola fortitude. Então acho que eu tenho... É um fortitude pra cada ataque? Não. É um fortitude só. É, pra cada ataque. São dois ataques, né? A gente tá muito fodido, galera. Vai ter que sair daqui dormir, viu? Não sei. A gente sai daqui. Oi. Eu tinha RD, não tinha? Ou não? Não, né? Não sei. Não, tô viajando. Não, era natural. É... Natural. É arma. É... Bom, beleza. Tomei. Doído, mas tomei. Beleza. Fala fortitude. Dois testes. Isso, pode fazer dois testes. Hum... O primeiro você passou mal. O segundo... Não passou mais ainda. Olha, eu vou sentir muita dor, sabe? Mas só isso. Ele não consegue afetar sua mente com os ataques dele. Beleza, eu vou devolver daqui a pouco. Dora. Duas vezes. Ah, o tiro de besta pega nele? Então, ele é o fantasma. A sua besta é mágica, não é? Não sei, deixa eu ver. Como pensou, mas dá um tiro no energy, se pá. É. Nossa, parece que chão. Que legal da dor nele. Que aí você pega todos eles. Que no energy é melhor. É. Que no energy é melhor. Então, aí você passa o dano direto neles e pega todos. Pode ser, então. Beleza. Então, você levanta as mãos pra cima. Deixa eu pegar todos aqui mesmo. Acho que tá. O dano foi ótimo, cara. Porra. Você levanta as mãos pra cima e joga aqui. Jato de energia benigno dos inimigos. Deixa eu rolar o Will deles. É 17 de dificuldade do Will, né? Uhum. Beleza. Dois deles passaram, mas eles são uma metade ainda. Então, você causou 7 danos nesse aqui de cima. 7 danos nesse aqui na frente do Hogar. E 15 de dano nos outros ali. O Peppa cura a vida dele também ou não? Não, ela escolheu causar dano. Ah, ela escolheu causar dano. Ok. Opa, que eu tô fazendo besteira. Ah. Então, você basicamente levanta as mãos pra cima. Isso é a saúde da energia de você. Você vê as fantasmas meio que sendo evaporadas, sabe? Tendo mais lúcidos. Ou seja, espalha com uma massa deles longe. Mas eu tinha no energy. Vez o número 4. O número 4 vem andando até aqui, ó. Até você, Luard. Então, ele vem voando, progressando as paredes de toca. Dá pra dar parry não, né? Não, porque é ataque de toque. Quanto você sai de toque? 18. 18. Você já age esse turno? Você tá fast footage? Eu não sei. Tem como de reflexos. Eu poderia dar parry, mas... Não sei se... Você não tá fast footage, então. Então, não precisa ir, mas você pode atacar? Ele foi pegar a sua cabeça. Você abaixou assim. Puxa, meu Deus. Ele passou por cima de você. Conseguiu esquivar. Sua vez. Ah, eu. Pera. Tá dormindo ainda? Tô acordando. Protejam, adora! E eu dou um passo de ajuste pra cá e ataco o carinha que tá machucado aqui embaixo. Beleza. Então, você vai pra baixo e começa a bater no fantasma da sua rapper. Não era melhor você ter ficado ali e deixado o turdeck ajustar ali? Ó, dona mesmo. O turdeck não tem mais um ataque, né? Ah, não. É verdade. Eles não agiram agora, né? Dona que vai na frente. Tá aqui. Ah, eu fico ali mesmo e eu bato no cara que tá aqui embaixo. Me sobe! Beleza. Então, você bate nele. Tá aí, mano. Olá! E aí? Ó, 10 minutos. Contado no relógio. No meu é 9 e 14. Sim. É que faz 3... É que eu tô esperando você me subir. Mas, e aí? Dá 9 e 13. Que é 12. Você acerta, Rafael. Eu acho que mais um de dano por causa do mais um. Já tá somado, só que provavelmente só causa metade do dano porque ele é fantasma. Então, você vai bater nele. Você acerta e chega nele assim. Sua rapper atravessa ele. Só que aparentemente, mesmo atravessando, parece que ela consegue inferir e dispersar um pouco o fumaço. Parece que eles estavam mais translúcidos. Você causou um pouco de dano nele com isso. Beleza, número 3. Senta no próximo turno, viu, Amber? Só falar nesse sentido, senta no próximo turno. Beleza. Esse fantasma aqui, ele dá a volta e vem até aqui. Tem que dar duas vezes aqui pra fazer isso. Então, ele vai... Uuuuuh... Uuuuuh... Acho que eu tô matando de Logan, não? Pode bater, Logan. Tá, que oportunidade seu. Não, tá. Eu não sei se podia soltar com o Parfak, mas... Beleza. Eu sou. E se ele dá um soco, assim, na fumaça? Uuuuh... Sua mão atravessa ele, mas, tipo, conta como se fosse um golpe mágico, né? O parte do seu dano consegue dispersar a fumaça dele. Calma aí, Kai. Só deixou... Acabei de ver que tá um negócio errado. Soma 3 mais 14 aí. Tá como 2x16. Ah, 3 mais 14. Tá. Ah, 3 mais 14, ok. Então, deixa eu tirar aqui. Então foi... 17 de dano, né? Então você causou... Ahn... 8 de dano. Então, puf, se der um soco, o soco atravessou ele. Vez do número 1. Que é o último a agir. Cara, o número 1, ele faz diferente. Ao invés de atacar vocês, ele simplesmente desce. E ele olha pra vocês e emite uma onda de... Um grito sônico, um... Um evil terrorizador. Vocês aí. Que grito da cara lá, cara. Ah, tá. Esse é mais terrível. Ok. Ah... Se for contra medo, vocês têm mais 3. É, pelo menos até... Eu acho que o Huger também não tem, mas... É mais 4, cara. Mais 4? É. Hollen, Will. É contra medo. Você tem bônus do Paladino. Menos o Huger. Eu tenho. Por que que o Huger não tem bônus do Paladino? Porque tu tá fora da aula, Hollen. Porque ele tá longe. É, eu tenho mais um contra Mind Effect. É Mind Effect. Eu caio. Deu 15. Deu 11. Mais fantástico. 21. Essa música tá travando demais, meu Huger. 25. Ah, a música tá normal aqui. A música não tá travando, né? É, tá tudo lá. Isso que não tá travando. Pode ser. Não deu ou não. Mas a música não. Beleza. Eu acho que o único que não passou, o Peppa, você tem mais 4 do Huger, né? Não, do mim. Doutor daqui. É, Doutor daqui. Olha, quem não passou foi o Peppa e o Huger. Eu colo 16, 15 no total, né? Uhum. É, 16, a dificuldade. Beleza. Cara, vocês dois, esse grito foi tão atemorizador que vocês ficaram incapacitados de se mexer direito. Vocês estão meio que perdidos, assim, ouvindo aquele barulho no ouvido de vocês, invadindo o cérebro de vocês, sem nem pensar direito. Vocês estão staggered por 5 rounds. Caralho. Nossa. Caraca. 17 conditions. Staggered. Beleza, rodou. Ah, veio o tour deck ainda. Não rodou o tour deck ainda. Tour deck. Tem algum espaço pra eu me enfiar ali na frente? Entra aqui. Onde vem? pra eu me enfiar aí, senhora. Pra marcar a Staggered. Eu acho que não marca. Marca. Staggered é só de uma vez, se eu não me engano. Ah, tá. Minha arma não tá encantada, né? Não está. Posição defensiva contra a C.A. no que, Caio? É dodge. Então, por enquanto, vou ficar full defense. Então, você entra aí, coloca o escudo na frente, fica olhando pros fantasmas, né? Can't let me ghost bro, pra ele, você fala. Pode rolar iniciativa, o gnomo. Agora você entra. Caralho. Beleza, deixa eu só acertar aqui. Sua vez, Roger. Você tá em Staggered, você tá ouvindo aquele grito no seu ouvido ainda, mas você não consegue, tipo, agir completamente. Você consegue ou mover ou atacar. Eu vou dar um soco só. Beleza. Esse da minha frente. Meio atordoado, assim, você dá um soco no cara. É, eu não dou um soco também. Foi muito chocante pra mim. Beleza, rola de novo. Não é. Não, você só errou. Você foi atacar o fantasma, você pegou na parede. Você quebrou a parede, mas... O fantasma ficou de boa. Cara, dá um pingue aí. O fantasma não... Você tá longe? Por quê? A firefox achou. Valeu. Perdeu aí a... Já voltei. A imagem, caralho. Beleza. Então, a criatura aqui, tá na frente do Tordek, vai tacar você, Tordek. Ela vai com as duas lãs pra cima de você. Beleza. Quanto é sua CA de toque? Você tem um bônus de mais quatro da posição defensiva. O... O Ring of Protection também conta? Também conta. Então, 16. Ó. 16. Cara, ele... Você tá com um poder de deflicção, assim, volta de você e tal. Ele enfia as mãos. Você acha que vai parar, mas ele consegue... Pra passar a barreira e... Pega no seu peito. Ausei 10 de dano. Esse dano não tem RD, porque é dor, viu? Você não dá no físico. A gente pega no seu peito, assim, aperta e começa a doer. Como se fossem agulhas sendo enfiadas no seu peito. E rola a fortitude duas vezes pra desencarga de consciência. Você deve passar. Provavelmente. A ideia é passar, né? Cara, esses bichos são muito fortes. Uhum. Caralho! Você não passou. Nenhum deles? Você imune a doenças? Você imune a doenças, o... 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 Eu acho que... Não. Ele não tem de ver no real. Acho que ele troca essas coisas. Não, eu troco. Tá. Beleza. Então, o primeiro ataque você não sentiu nada. No segundo ataque, além de dor, você começou a sentir, assim, um cheiro de fumaça nas suas marinas. Deixou aquela vontade, a mistura de fumaça. Deixou alguma coisa. Você olha pro Naguilhar em cima. Nossa, sua vontade atualmente é parar o combate e lá fumar. Você tá com uma equilibrência foda. Você começa a salivar, a se sentir mal. Você tomou... Um de dano de Construição. E três de dano de Sabedoria. E você está cansado. Você está tired. Marca aí na sua ficha. Sabedoria. Tio. 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 Não é tired. É... Não é tired. É até a condição de cansado. Onde que fica essas condições? Fatigated. Fatigated. Obrigado. Tio. Tio é outra coisa. É a mesma coisa, mas não tem no jogo. Lá na ficha tem uma coisa que precisa abrir de Condition. Sete Conditions. Ah tá, achei. Lado do Buff. Tá vendo? Lado do Buff. Então cara, os fantasma estão enchendo vocês debuff aí. Fatigated. Beleza. Peppa, sua vez. Você tá ouvindo aquele grito no seu ouvido ainda, sabe? Se não você pensar dele. Tá difícil ver se você vai se assinar aí. Você pode agir uma vez. Ou você move ou você conjura magia. O Peppa vai desaparecer no ar. Defensivamente. Beleza, então conjura indefensiva aí. Concentration. Concentration é... Concentration. Concentration. Não, sim. Mas eu tô dizendo qual a dificuldade mesmo. A dificuldade é 15, mas o dobro é o dobro da magia. Então eu acho que seria 21. Então é. Você começa a se concentrar assim, mas cara, os vídeos na sua cabeça. Você tá deixando de ser muito confuso. Você não consegue pronunciar as palavras direito. E a magia se desfaz nas suas mãos. Você pode pegar a magia. Ok. Beleza. Esse cara aqui vai atacar o Hogar. Então ele... Com as duas mãos. Com as duas mãos dele. Pra cima do Hogar. Vou entrar que se rolou pelo monstro. Beleza. Só sai de toque, Hogar. Vai ter caído. Tá mais fraco agora, provavelmente. Beleza. Ele acerta você, causa 18 de dano. Com as mãos de você. Não, vai entrar naquelas agulhas de você. Você passou nas notificações anteriores? Ou não passou? Passei. Fala de novo. Já que você... Você não tá viciado. Beleza, você acabou de não passar. Você vai enrolar a segredo. Não vai ver só. Cara, a gente vai morrer tão feio desses bichos. Tipo, eles são muito fortes. Ó, é três em Constituição, dois em Sabedoria e você está... Esqueci a função. Cansado. Fatigado. Sua vez, Dora. Cara, você viu? São todas as pessoas pulando com os seus amigos e tocando eles. Sogando toda a energia deles. Eles estão ficando cansados, fatigados. É três em Constituição e dois em quê? Sabedoria. Wisdom. É. Com 27 eu tô ligando pra isso? De tá com medo ou não? Olha, você não tá com medo. Mas seus carinhas, seus amigos estão... Fudidos. Naquela situação, sabe? Você olha... O fogo é todo machucado. Está tudo vermelho. Eles tocaram nele. Aquelas mãos pegando nas filhas. Todo aquele tipo de zumbi. Vocês estão em volta e tem zumbi sempre em volta. Eles estão pegando vocês. Vocês estão nessa situação, hein? Se eu fizer Forbidden Action, vai ser só pra um, né? Eles têm medo de fogo? Você não sabe se aqui não quer rolar um... Não quer rolar um... Não quer rolar um... Não quer rolar um... Rola um knowledge. Rola um knowledge. Rola de religion? Ver se alguém sabe uma fraqueza deles. Um knowledge o quê? Religion. 14. Não, você não sabe, 100 criaturas. Você nunca viu nada parecido nos seus livros de história. Tá mais seguro ao atacar com a besta? Ou tia na energia de novo? Porque vai me machucar os outros, né? Tia na energia é só pra todos os inimigos. Todo mundo tá em volta de vocês. Isso aí, basicamente, tá fazendo em todo mundo. Tá. Então, você levanta as mãos pra cima, assim... E sai aquela onda de energia de cima de você. E vai evaporando as criaturas. Vão ficando cada vez mais translúcidas. Uma citada de maçã dissipada. Gente. Ô, Caio. Se eu chamar os meus fantasmas... Pra colocar aquele... Nossa, a gente não conseguiu escutar nada que a Rafa falou. Verdade. A Dora não tava sem os fantasmas dela? Tava. Conjurar magia pra ela é mais difícil. Então, eu tô sem ainda? Eles não apareceram ainda. Eu vou jogar eles no fantasma. Que não, na verdade. Eu tô ouvindo o Discord aí, que a Rafa tá falando normal aqui. Ela tá falando normal aqui. É, pra não é aí. Beleza. Nossa, eu vou sair do Discord e entrar de novo, então. Beleza. Vez esse Karen aqui, ele ataca você, Eluard. Enquanto incorpore. Olha, não tem o que fazer. Pode sair de toque, não quer? 18. Olha, um ataque erra. Você cabecega esquivar. O outro pega encheio e causa 10 de dano. E rola a fortitude. Não. Então, igual a ele. Você começa a se sentir em uma crise de abstinência forte. Aquela vontade de fumar. Aquela cheira de cigarro da criatura, né? Que ela tá sacando fumaça. Entra pelas suas narinas. Você toma 4 de dano em constituição. 2 de sabedoria. E você está fatigado. Ok. Ah, isso deu. Embers. Embers, sua vez. Só lembro dos bônus que a gente tinha tomado no último jogo, tá? Essas penalidades. No último jogo, eu não tomei nenhuma. Eu tomei bastante. Você não tomou? Você não perdeu coisa com a tia? O fantasma lá? Não. Você não fez eu perder nada. E sim. Você pôs duas fichas com a ele e perdeu. Ah, não. Tá. Tudo bem. Mas eu perdi coisa física. Tipo, pras minhas magias. Tipo, foda-se. E quando passou a torrente de fantasma, eu tava mais pra trás e eu passei. Aquele dano lá pro sinal era penalti ou drain? Ou damage? Eu vou conjurar uma aggressive thundercloud aqui, ó. Então, você tá longe, não tem que pegar nem você sair. Você começa a mexer as mãos e conjurar magia, basicamente. E surge uma nuvem soltando os raízes. Ah, basicamente, é... Cadê? Cadê o dano? 3d6. Beleza. Só que se passar no reflexo, negate the damage. Ó, eu vou colocá-la aqui, tá? Ela tá em cima, mas eu vou colocá-la aqui do lado pra ficar assim que rolar. Beleza, reflexos. Coloca reflexos. DC 18. Não passei. Então não vem cair isso pro fantasma e... Dá uma letra fritadinha, velho. Letra fritadinha. 13 de dano. Você causou 7 no total, tá? Mas isso não é mágico? Não, tem que ser de força pra ignorar... Pra passar por dentro dele. Porra, eu... Ainda causa dano, Matad? Ah, velho. Eu castei porque eu achei que mágico pegava direto, porra. Não, não. Fantasma tomou metade de dano, senão não foi de força. Ou... Eu acho. Ou de touch. Cara... Você percebe uma coisa. Oi? Você tá com os olhos meio cansados, assim, sabe? E tipo... Eu não acredito que isso é forte. Mas parece que os fantasmas perto de você se tornaram mais imateriais do que eles estavam antes. Bem mais imateriais. Ok. Ah... Tá, eu vou continuar atacando, tipo... Isso seria, por acaso, por eles estarem absorvendo a gente e eles estão ganhando fama física, alguma coisa assim? Cara, você não sabe. Você não faz muita ideia. Você não tem nada de olho, eu acho. Não, tô tentando te jutar. Eu posso rolar o knowledge... O player também não sabe. O player da vida? Você pode. Então, peraí. Mas é o que eu tô imaginando, tipo, sei lá. Cadê o meu conhecimento das religiões? O que que tá rolando aí, velho? Olha, esses mortos-vivos aí, como parecem evidente, que já foram atacados por eles, eles morreram em crise de abstinência. Então, eles morreram por estar uma crise forte aqui nesse caso de Ópio, que é o que eles... Eles usavam ali quando eles eram vivos. Quando um só morre desse jeito, ela volta como essa criatura aí, um anti-ghost. Ela tem uma fraqueza muito importante. Que pessoas que, por alguma razão, sejam viciadas na mesma coisa que eles eram quando vivos, Conseguem atingi-los normalmente, como se fossem criaturas físicas. Hum... Então, todo mundo que foi acertado pela habilidade deles lá de deixar vocês viciados em Ópio, Thor, Deck, Peppa, Eluard e Hogar, Cara, eles não são vantagens pra vocês, mas... Eles são zooms, praticamente. Legal! Eu não sei se isso é uma vantagem ou não pra eles. Bom, eu passo essa informação pra galera. Tá, tipo, eu tô atacando com menos 4 no ataque, tá, Kai? Beleza. Menos 4? Por quê? Tô sendo atensivo? Não, a rápia. Uh, tá. Beleza. Você acerta, você causa 15 de dano neles. É puf! Ao invés de atravessar a rapper, normalmente, a gente bate no ombro dele e desloca o ombro dele. Aham. Beleza. Fantasma número 2. Beleza, ele ataca você, Hogar. Ele... Casmão, por cima de você. Manda vir. Na verdade, não manda, não. Você só se é agora não mais de toque, se é normal. Eu lembro que você tá... Tá... Tá coisado. Se é 21. Beleza. Um ataque ainda te pega e causa 6 de dano. Só que, ao invés de te pegar e atravessar, para na sua pele. Não é atravessando mais, eu sei mais. Simplesmente, pare e causa dano normal. O outro ataque, você esquiva. Você abaixa a cabeça e esquiva. Continue atacando! Beleza. Esse aqui, ele vai dar um passo para cá. Uuuuuh. E atacando você, vai causar as mãos dele. Você também vai ficar falando na pele, pelo efeito dele, né? Tô. Então, para você, é um contador normal. Então, ele vai causar as mãos por cima de você. Quanto você acha? É 16, eu acho. Por causa do... É, é um mago, né? É um mago. E ele pega vocês e causa 10 de dano. Pega assim, você e... É bom. Você sente dor. Doendo. Dor dentro do seu peito, sabe? Por deck. Vamos lá. Eu vou entrar no... No modo defensivo do anão. E... Isso aí. Olha a parceria aí, ó. Trabalha aqui. Então, né? E clava no primeiro. Clava não, massa, né? Então, você coloca o martelo na frente, o martelo escuro na frente e desce por retada no contador. E você acerta, cara. E, tipo, você bate na cara dele, assim. Você vê ela se desfazendo em fumaça, assim. Causou dano inteiro. 11 de dano. Hogar. O Caio, você diminui minhas bolinhas ali, filho. Nunca vai saber quando acabou. É que eu acho que o combate vai acabar primeiro. De acabar as bolinhas. Eu também tô imaginando, mas... Bom, vou dar um soco no cara da frente, aqui. Beleza. Só posso dar um soco. É tristíssimo. Beleza. Você acertou o soco nele. 17 de dano. Machucou bastante. Você dá um soco no peito dele, assim. Agora que o mata, você deixa o sangue. Tá bem machucado. Agora a briga começa, gente. O problema é que a gente já tá quase no fim. Beleza. E esse cara aqui ataca você. O tour deck. Então, vai com as mãos. Vuuuuh. O sangue você. Sua CA. Ainda é de Tóquio, não? Não. Não é mais. Não. Então, é 29. Que eu tô no modo defensivo. É que eu tô no modo defensivo. Eu ganho muita. Eu ganho CA, velho. Eu já tenho muita. Ganho mais. Você levanta o escudo, assim. E você vê as mãos dele com os parados. Você consegue atravessar. Ele não sabe por que exatamente isso. Você escuta barrando a fumaça, assim, sabe? Você sente aquela fumaça, fumaça parando. Você escuta de preto. Deixa eu corrigir, Kai. 28. Eu acho que eu contei alguma coisa a mais. Não mudou muita coisa. Peppa. Bom, vou tentar conjurar novamente na defensiva. E agora foi. Peppa desaparece. Beleza. O Peppa desaparece. Então, Peppa. Com as palavras arcanas. Cabeça toda dolorida, né? No esquema. Tudo corpo dolorido também. Todo zoado aí. Mas ele, quando a gente meia, só mexe as mãos. Não sejam os filmes mágicos do mar, assim. Então, ele curtiu as palavras arcanas. E ele, puf, desaparece o arco. Fantasma número 2. Vai atacar você, o Roger. Você é anormal agora, tá? 21. Beleza. Olha, vou te dizer uma coisa. Você deu uma sorte agora. Uma sorte. Ele não confirmou crítico, né? Ele não confirmou crítico. Um ataque eu errei. O outro eu acertei. Fazer o olho de dano. Então, peguei em você. Você me foi dar uma mãozada. Você foi pro lado. E se você bate na outra mão dele, ele causa oito de dano em você. Ai. Essa que foi oito de dano, por pouco não foi no coração, assim. Sabe? Por muito pouco. Por isso no coração, seria dezenove de dano. Nossa. Dora, sua vez. A gente vai morrer? Oi? Talvez. A gente não sei. O costeiro é bem provável. É, eu tô ali, ó. Tá no pixelado. Eu vou dar santuário nele. O outro tinha New Energy aí, só que... Ah, lembrei por que eu não tô escutando a Rafaela. Porque quando ela tava aqui, eu tinha contado ela. Ah, eu não quero te ouvir, Rafa. Inclusive, eu contei isso pra ele no final daquele dia, e ele não percebeu. Olha. Tanto aia no Roger, é isso? Isso. Roger. Não, dá um channel energy, não? E cura todo mundo? Mas aí, ele não pode ser atacado na próxima, entendeu? Só se o bicho passar. Tem que passar no teste, mas é difícil. Então, você vê a... Você se sente abençoado pelos deuses, e tem uma honra em protetor em volta de você. Ela, pra losar o lifelink, o que ela precisa? Não, não, lifelink não. Vamos esconder de action. Depois que estiver ativo, é só usar, não vai entender nada. Beleza, essa criatura aqui, vai atacar você, Lorde. Então, ela vai pra cima de você com as mãos dela. Uuuuuh! Não é mais nem por pode, tá? Você pode dar... Parry. Não, do parry não. São dois ataques. São dois ataques de mão. Acho que o parry foi, né? Beleza, ela foi dar uma mãozada, mas você... PÁ! Com a sua récord, jogou pra onde? Ah, ripoxa. Eu tento dar trip nela. É, não dá pra dar trip. Ela voa. Ah, ela voa. Eu achei que ela fosse uns melhores. Ela voa. Ela ainda voa. Esse, talvez eu tenha errado. Tem menos quatro. Ah, 18, né? 18, não sei. Pô, acertou. Ela tem de desreciar. Nossa, o pessoal vai fazer a minha caveira no chat. Falando que vai ser o inferno, que eu sou grande, de uma suprema. Parou com a sua récord, ele já PÁ na cabeça dele. Tá meio tonto, mas vai com a mão em você, da segunda mão. E sabe qual que é o problema do santuário também? Não pode bater? Se o Hogar atacar, ele perde o santuário. Ah, e ela teria que ter encostado nele também. É toque? É toque. Agora já foi, mas não tem que lembrar isso da próxima vez. Fael, você vai dar a pere no outro ataque ou não? Oi? São dois ataques, você vai dar a pere em um. Ah, vou. Beleza. Você parou o outro ataque também. Então, você parou os golpes e bateu de volta. Ember. Lá vou eu. Bom, primeira coisa. É ver se ele passa no reflexo. Ah, é. Peraí que tem isso. Reflexos. Não. Não parece um cara muito reflexivo. Então toma mais cinco de dano aí. E a nuvenzinha. Ele é trecutando o fantasma aos poucos. Eu acho que eu posso... Ele é considerado mindless? É. O motorista entra aí, né? Quero mental. Eu não sei se esse Will e o homem... Ele é mindless. Peraí que eu vou olhar aqui. Porque eu tenho uma varinha disso daí. Eu também tenho o spell. É, então. É, eu também tenho o spell, mas eu peguei a... É mind effect, né? É mind effect? É. Acabei de ver aqui. Então, foda-se. Não posso fazer nada. Então... Eu tinha uma varinha de cura. Beleza. É toque, né? Cura, né? É toque. Você vai ter que ser correndo no meio de todo mundo aí. É, que caralho, viu? Deixa eu ver se eu preparei uma spell aqui, que ela é interessante. Ou... Eu posso tocar minha aranha e minha aranha tocar os caras, nesse caso, Caio? Na wand? Não, na wand não. Você não tá com o Jornal da Wand. Você não é só um. Na wand não, né? Tem que ser só a spell minha mesmo, né? Isso, isso. Só um segundo que o gato é querendo sair do carto. Já volto. Se eu precisar, eu acho que é um familiar que usasse. Wand. Flaring gato no Wii, o homem tem aquele negócio de componentes, no M. Tá falando que precisa de pelo de gato. É isso? Uau. Mas é só quando for o spell. Na varinha, ele já tá incluso. Porra, não tem o que eu fazer, então, galera. Tem um garfo aqui da varinha, né? Continua com os andantes, né? Não, então, eu já gudei. A não ser que eu consiga... A não ser que eu tenha um enlarged person novo. É tipo Harry Potter essa aí, só que essa aí vem com um telho de gato dentro. Eu acho que o Hogan não cabe com enlarged person. É, então, tem esse problema. Se ele não caber, se ele não couber, não dá. Ah, galera, não tem o que eu fazer, não, velho. É isso aí. Ah, eu não sei se vale a pena eu já usar os Fortune e Miss Fortune agora. Ou melhor, o Fortune, né? Talvez no Hogan. Você não usou nele no Hogan? O Max disse pra você usar a camiseta do Keepers enquanto mestra. Eventualmente eu faço isso. Se ela estiver limpa. Não, esse dia eu ainda não usei no Hogan, entendeu? Eu posso usar uma vez por dia só, então esse que é o problema. Se eu usar agora... E aí, Hogan, você quer ou não quer? Olha aqui não, mas daqui a pouquinho a gente vai ter que sair dormir. Ah, então. É, eu vou. A gente não vai continuar esse daninho aqui hoje. E aí, Hogan? Covardes. Você que fala. Pode ser, né? Você se sente afortunado pelas palavras e pelo olhar dessa ruiva aí atrás de você. Ah, então eu dou um Fortune e um Keck. Então ela olha pra você. Se sente afortunado dela com essa uma risadinha maligna. Você sabe o que foi tudo isso, sabe? Ela me olhou porque ela riu. Pode ser um sinal. Sua vez, Eluardo. Tá, é... Bato nesse daqui que tava batendo no Hogan. Pra ver se eu consigo acertar. Beleza. Agora eu errei. Agora eu acho que você errou. Não sei se ele ia ser nessa dele, né? É. Agora você errou. Você foi batendo no fantasma e ele esquivou. Ele abaixou a cabeça assim. Ele começou a ver que machuca essa rapper, né? E esse cara... Esse cara... Esse cara tem 20% de consummate. Oi? Esse cara tem 20% de consummate. Ah, tá. O cara que tá dentro da nuvem. Tá, tá. É. Ah, tá. Esse cara aqui, bem. Ele vai atacar... Não sei se tá com o Hogan. Ele tá com o Santuário, né, Hogan. Ele pode tentar me atacar. O Hogan tá com o Santuário. Santuário. E o Peppa não tá aí. É. Beleza. Ele foi pra cima de você, com as mãos, assim. Mas quando ele foi focar em você, de repente, ele parou no ar, assim, e não conseguiu avançar mais. Ele parece que ficou... De atacar você. Ah... Eu não lembro. Tipo, eu acho que ele pode atacar outra pessoa, não? Pode. Se ele falhar. Pode. Então ele vai atacar você, Fairo. Porque ele só que tá aí. Então ele perdeu um ataque, que ele pode ter uma vez só. E ele vai pra você com outro ataque. Ele vai... Fica muito em cima de você. O que você faz? Então tu dá Perry. Caralho! Você deu Perry. Você vai com a mão, você... Ah, repreendeu uma dele de uma vez. Você vai dar repost? Vamos lá. Repost nele. Ele toma crítico. Agora toma, mas incorpora pra você. Mas de qualquer forma, não confirmou. Tem menos quatro nos ataques. Ah, então não confirmou. Beleza. Mas acertou, causou... Ahn... Dezesseis de dano. Você parou a mão dele e já... Puaaa... Na peça dele. Meio perdido. Não conta o... Mais cinco de persision, não? Conta, conta aí. Não conta aí? Ah, tá. É o crit confirm. Ah, tá. Beleza. Esse carinha aqui... Ele vai atacar a Dora. Porque não tem um Peppa aqui. Então ele vem aqui e a casa vai aproximando a Dora. Dora saca um cover, tá? Por causa da posição que você tá aí atrás. Quanto é a sua C.A. de toque? Deixa eu ver. É... De toque. Pera. 14, desculpa. Beleza. Então ele consegue te tocar, você... Ele enfia uma puta nas paredes, assim... Consegue te tocar, causa 20 de dano. Você começa a sentir dor no seu corpo inteiro. Você começa a te punicar, assim... Toma 20 de dano e rola Fortitude pra mim duas vezes. Ainda fez um barulho de porta velha, abrindo aí. Tenso. Beleza. Você passou nos dois saves, eu acho, viu? É, você passou nos dois saves. Só isso. Você te tocou e você sentiu dor. 20 de dano. Isso. Beleza. Tordex, sua vez. Vamos lá. Doeu, hein? Bater no que tá mais machucado. Dá um full ataque. Rapaz. Você só não confirmou. Mas... Com... Você bateu em qual? Não tá na sua frente ou tá aqui em cima? Tá aqui no que tá machucado. Eu bati. Tá, no sentido do Elord. Você chega com uma martelada e... Na cabeça dele ele desmonta, assim, sabe? Como se não que ele fosse desistido. Fumaça de cipa. Totalmente. E... Por enquanto eu não posso andar. Não posso fazer muita coisa nesse modo. A gente fica aqui, quietinho. Hogar, sua vez. Finalizar isso na minha frente. Eu posso falar duas vezes, é isso? Gnome? Alô? Oi, 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 oi. Eu posso falar duas vezes? Você pode escolher um D20 pra você re-rolar e escolher o melhor resultado. Vou rolar meu ataque, né? Fazer o quê? É, 22 com 17 de dano. Beleza. Então você... Basicamente vai um pouco pra trás. Se ele errar, assim, de repente alguma coisa pega a sua mão e direciona na fuça do cara. E você pega o cheio, assim, e o cara evapora na sua frente. Tipo, vai com a mão, vê que vai errar o suco, vai com o cotovelo, né? Tipo, a sua mão... Você volta a atravessar ele, né? Como você fazia antes. Só que ao atravessar ele, ele vira cinza e fica no chão. Sabe? Como se não tivesse... Nunca existiu. Volta a ser fumaça. Ser fudido. Um a menos. Beleza. Esse aqui vai atacar... Calma aí, calma aí, calma aí. Você rolou a... Consummate? Ele morreu. Ah, vim. Ah, ele tem consummate. Não é só pra ele que tem consummate? Ou é de fora também? Não. Quem tá de fora, a criatura dentro da nuvem tem 20% de consummate. Ah, ele tá na fuga. Beleza. Rola aí, então. 25% pra baixo, você erra. 20%. 20%. 20% da serra. Beleza, então. Você socou assim, puxiu, a mão no meio daquela luvem elétrica, sabe? Sentiu uns raios, deixando sua pele arrepiada. E puxiu, o cara desapareceu. Bem, essa criatura aqui ataca você, Tordek, com dois golpes incorpóreos. As mãos lá estão no seu peito. Mas, cara, o seu escudo tá aí na frente e não tem como passar. Uma barriga não transponível pra ele. Ele fica tentando jogar contra você no escudo, mas o escudo para assim. Ele não faz nada. Peppa. Eu falo pra Dora. Faço o melhor que puder pra curar o Hogar. E ele fala Dora Invisível. Então o Peppa começa a conjurar umas palavras arcanas. Na verdade é ler um scroll. É isso que você fala para as arcanas do scroll. Você pega um scroll, começa a falar para as arcanas do scroll. Agora, você sente uma mão tocando em você, você não sabe de onde. De repente você fica invisível. Você não consegue mais se ver direito. A Dora tá achando o máximo. Sim, olha isso. Tá igual nos livros. Eu vou curar a galera então, que agora eu posso andar e tocar. Pode andar e tocar. Ninguém vai perceber você aí, atualmente. Eu vou lá curar o Hogar. E se você não fizer nada maligno, você vai continuar invisível. Ah, eu sou boazinha. Eu só não consigo mexer meu token. Eu acho que travou aqui. Alguém pode andar pra mim? É em cima do Hogar, eu acho. Pronto, chego aí. Kai, você criou monstros. As pessoas estão lutando no chat com os dados. Eu vou colocar então mais coisas depois. Uns DCs aí, pagando e tal. Ficha de personagem. Ô, que é o nosso time de compra e venda. Se vocês olharem aqui, barra P.O. Vai dizer quanto dinheiro vocês têm. Atualmente eu tô com cores e peças de ouro. Tenta aí pra vocês verem. A exclamação, P.O. Vocês vão ganhando dinheiro por horas, por tempo assistido do jogo. Nossa, que legal. Da hora. Enquanto vocês assistirem, mais estão ganhando suas coisinhas, basicamente. Beleza. Dora, então você foi aí, você vai fazer o que é a cor aí. Uma cor e uma dor de uns. Uma dor de uns. Beleza. Manda bala. Então, uma mão invisível te toca, Hogar. Te cura 20. Te cura 20. Sente aquela dor no peito sendo desaparecida, sabe? O Hogar sente um alfinete tocando nele. É o tamanho que ele é e eu sou. Então. As agulhas estão te furando de novo, Hogar, mas agora é gostoso. Ah, tá. Agora cura, agora em vez de doer para a dor. Beleza, sua vez, Ember. A Ember, com todo o seu poder e glória, passa a nuvem pra cá. Então, uma nuvem elétrica vai atravessando vocês aí, vai batendo fantasma. Não, não atravessa eles não, ela sobe. Ela sobe. É que é baixinho, quer dizer, adora pra passar o Hogar e não dá. Senão vai vir na sua cabeça, Hogar. Basicamente aí. Aí, tem seus cabelos aí. Fala reflexo desse brother aí. Reflexo é o pior que eu sei deles, cara. Não passei. Toma cinco de dano, hein. Vamos ver aqui e dar um leve choque no fantasma. É, acho que mais dois turnos de coisa só. Calma, jovem. Aí eu dou uma risadinha pra manter o negócio do brother lá. Deixa eu dar um keko. Ah, você já deu, hein. E... E é isso aí. Alguém mais que quer um fortune? Quer gastar? Ah, vai? A gente vai... Depois dessa, a gente vai descansar. Covardes? São muito covardes a gente guarda dentro assim. Eu dou um fortune primeiro e depois... Eu dou o keko. Beleza. Então, beleza. Então, pelo ar, você se sente abençoado pela... Pela... Pela Inver. Ela olha pra você. Você olha pra ela. Fica aquela coisa. Fica de olhares. Sente mais forte que o normal. Ok. Beleza. Olha, Caio. Seu fone brilha. Pois é. Eu também. Esse fantasma aqui... Daqui a pouco vai acabar. É o brinque dos olhos do personagem. Porque... Vai atacar... Vai atacar... Você, Eluard. Uoooooooh. Você ataca. Harry, vai. São dois golpes, tá? Vou dar só no primeiro, porque senão eu fico sem... E pra variar, você tá... Eu sou do crítico nos spinaches, cara. Nos sparrows. Então, se ele for atacar, você... PAAA! Batendo a mão dele com a espada, desviou o ataque. É o medo, cara. Tu vai dar um... Lógico. Um bagulho lá. Repoixa nele. Então, prenda a bala. Passou, Sparrows. Acertou. Acertou. Volte para as profundezas! Ele foi bater em você. Parou a mão dele e voltou a rapper do cara, assim. Quando você botou a rapper assim, você atravessou ele com a rapper. Ele deixa de ser uma forma física, vira cinza e cai no chão. Desaparece. Aprendemos... O que aprendemos hoje é não bater no Eluard. Não bata no Eluard. Já no Huger pode bater, toma tudo. Ele é grande. Então, a gente está... Eu estou sendo o tanque aqui. Oh, não. Agora eu vou ser o tanque. Oh, não. Segurando dois ali embaixo. Eu não posso fazer nada se você é idiota. Você é estúpido e vai pra frente. Tô louco. Você é forte, não é esperto. Eu tenho que bater de alguma forma. Eu abri a Sturneck. Esse anão de perna porca. Vou dar um full attack no... Não full attack não. Ele está... Está baqueado. É no hit base mesmo. Beleza. Você acerta ele. E causa três de dano. Então, basicamente, a gente levanta o seu martelo, dá uma pancada. E, tipo, ele está muito machucado. Ele está quase que desesolvendo na sua frente, sabe? Mas ainda está guia. Você quer bater escudado? Você pode, hein, se quiser. Não, está de boa. Se não, eu prefiro ir com o céu. Beleza. Hogarth, sua vez. Bom, já que o que da frente já morreu, eu vou ajustar aqui. E bater nesse daqui. Beleza. Quando você bate, aquela sua proteção mágica que adora, porque você desaparece. Já não lembro. Já tinha desaparecido. Já eu estou sem o coiso agora, né? Já tinha desaparecido. Então, dois ataques nesse... Ai, você me deixou cego. Você não tirou. O que eu fiz? Hã? Eu estou sem visão. Eu estou no preto agora, Frank. Espera aí. Eu acho que travou meu rovindic. Eu acho que eu deletei você sem querer. Eu queria deletar uma coisinha que não existia para mim. Eu acho que eu deletei você sem querer. É, o token dele sumiu. Eu acho que eu deletei ele sem querer. Na verdade, até menos que a Dória é o boss final, cara. Eu também acho. Nada do player. Dória mandou um beijo para a Fox Lau. É, eu acho. Está vendo já, né, Roger? É, eu só não estou onde eu estava. Não, eu não estou jantando aqui ainda. Pronto. Então, eu acho que eu vou... O segundo ataque eu acertei. Deixa eu ver. Eu não estou olhando. 18. Acertou. 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 Então, vou rolar o primeiro ataque só. Beleza. É, errei de qualquer jeito. Acertou. É 16 de SA deles. É 16 de SA. Ah, tá. Então, você causou 16 de dano, mas 17, né? 22. Ah, não. É verdade. Desculpa. 16 e 17. Então, você dá dois socos fortes dele, assim, puf. Ele fica muito machucado depois disso. Ele está praticamente dissolvido, sabe? Está todo mundo muito destruído. Todos os fantasmas. Beleza. Vez do número 5. O número 5 ataca você, Tordech. Não, com as duas mãos, possui de você com tudo. Mas, cara. Imagina ele dar um T-Rex com as patinhas dele tentando pegar você. É basicamente isso. Você está pensando na frente, assim, ele consegue nem sair dos Juspoly. Sim, sim. Peppa, sua vez. Não, não sei se tem muita coisa que o Peppa possa fazer agora. Eu acho que você deletou até a minha nuvem, velho. Cadê a minha nuvem? A minha nuvem. A minha nuvem. A minha nuvem, achei. Não, não está não, velho. Senão você vai tomar dano, hein? O gnomo mata o Roga, né? Então, né? Eu acho que vai se afastar um pouco para evitar o caos do combate. Beleza. Então, você vai para o lado, assim, você tem um divã, muito bonito aí. Você senta no divã, tem uma caveira no divã, você tem uma caveira pulada, assim, sai para limpar o divã e cai assistindo o combate invisível. Dora, sua vez. Olha, eu estou bem preocupada, viu? Com essa vida deles. Acho que agora seria uma boa hora para um channel, ou não? Para curar a galera? É. Ou para matar eles. Ou para matar eles. Eu ia falar isso agora. Eu acho que um channel aí, você mata esses dois fantasmas que estão sobrando aí. Uma vez só. Uma vez só. Dora, acabe com eles. É a nossa chance. Dora, se vocês estiverem aí. Vai fazer o que, Dora? Não, tira aí, né? Aham. Beleza. Você levanta as mãos para cima, assim, e sai aquela onda de energia positiva de você. Dessa vez eu nem me dou o trabalho de levantar a mão, porque ninguém está me vendo mesmo. Ali, perninha de índio no chão, de boinha. Só rola aí. E sai aquela onda de energia dourada de você, né? E, tipo, eu acho que eles foram desaparecer, mas desapareceram. Você evaporou os dos fantasmas, sabe? Não tem o que fazer com eles. Eles são muito machucados. Você dá um channel energy aí, né? Uma tela de energia dourada em volta de você. Eles desaparecem com aquela energia, desdissolvendo eles aos poucos. E eles simplesmente evaporam. Opa, rolei errado. Peraí. Nossa, só? Talvez não. Eu te rolo lá em cima. Ah, tá. Ah, tá. E, tipo, você evaporou os dois fantasmas. Não sobrou mais nada da nossa história. E, nesse momento, tudo fica em silêncio. O chão tá cheio de fogo. A galera sabe que foi eu ou eles magicamente desapareceram? Olha, saiu uma onda de energia dourada aí desse ponto onde você estava. Então, eles acham que foi você. Eu acho que ela deve ter perdido a invisibilidade também. Isso é uma ação ofensiva, não foi? Ela perdeu. Ela perdeu. Você perde a invisibilidade. Se ela usasse pra curar, não seria. Ah, então. Se ela usasse pra machucar, então sumiu. Você voltou a aparecer depois disso. Naquele momento, naquele ponto, lá depois que a onda de luz você apareceu. E, em volta, a chão tá cheia de fuligem das criaturas que evaporaram. Tudo cheio de fuligem. Vocês estão aí? Porque ainda é fatigado depois do combate, né? Tipo, foi um combate complicado pra gente. Nossa, pera, mudou tudo. Não, eu só, eu só fiz isso pra botar a música. Tá, é... Pessoal, vocês estão bem? Na medida do meu possível. Quem tá fatigado aí? Eu tô, eu tô tranquilão, cara. Não aconteceu nada comigo aqui. Fatigado também. E acho que o Roger também tá. Eu dou dispel na minha nuvem ali. Eu me causei fadiga agora. Olha, você tava fatigado já? Eu tava, mas eu só fico fatigado se eu sair da forma. É que você tava fatigado já antes, não tava? Eu tava. Mas ficou exausto, provavelmente. Vamos ecoar. Vamos deixar alguém da rebelião cuidando. Outra coisa importante que eu falei pra vocês. O que? Os que foram atingidos pelas criaturas, o Peppa, o Tordek, o Eloy, o Roger, a gente tá doente. Vocês estão morrendo de vontade de fumar ópio. Vocês estão, aquela necessidade absurda de sair daí e procurar algum lugar pra comprar ópio pra usar. Vocês estão com aquela criatividade tensa fudida. Ah, então. A gente tem consciência disso que a gente tá... A gente tem consciência de que, tipo, a gente vai fazer uma coisa errada se a gente fizer isso? Sim, eu falei que, tipo, se eles tocam vocês, vocês ficam venciados em ópio. Não, é tipo, os nossos personagens, tipo, a gente tem a consciência de, tipo, que a gente tá assim e que isso é errado ou a gente vai fazer isso? Vocês têm, mas se vocês, por acaso, encontrarem alguma coisa fácil, vocês vão passar duas vezes, sabe? Tá, beleza. Mas a gente pode descontrolar de boa até lá. Sim. Tá. Eu só tô passando mal pra caramba, muito mal, por conta da... Pessoal, vamos voltar, a gente precisa sair daqui. A gente acabou se prejudicando demais nesses últimos combates e... O que é que tem acontecido com a gente aqui agora? A gente precisa dar um jeito nisso. É... Ember, você está mais inteira aqui, certo? Avisa aos outros da rebelião, peça pra eles colocarem... colocar guardas aqui enquanto a gente recupera nossas forças. Não deixe que ninguém saia daqui e... Se algum espírito, fantasma, qualquer criatura aparecer, peço pra eles nos avisarem. Pessoal, vamos subir, a gente precisa... sair daqui. Como é fácil a gente dormir aqui embaixo e a gente só pede pra... A gente tá muito ferrado, cara, tipo, eu tô com menos 4 em Constituição, menos 4 em Wisdom, o Roga deve estar bastante ferrado em Constituição também. O Roga também é ferrado. Sim, mas eu pensei em dormir aqui embaixo mesmo. Isso não vai curar, a gente vai passar uma semana aqui pra curar. Eu tô com menos 3 em... Menos 2 em Força, menos 3 em Destreza, menos 3 em Constituição e menos 2 em Wisdom. Eu tô com menos 4 em Constituição, menos 4 em Wisdom e por aí vai. Tipo, Roga, você disse... Quando aquela vez que teve problemas na ponte, você disse que teve um clérigo que ajudou vocês, certo? Será que ele poderia nos ajudar novamente? Eu acho que era uma pérgida, não era não? Eu não, né? Ele era andrógeno. Ah, é verdade. Sim, eu acredito que ele pode ajudar, sim. ele parecia ser bem gente boa. Você sabe onde ele fica? Lá na ponte. Tem uma casinha dele ali. Bom, é... Talvez seja bom e é pra esse lado da cidade, então... É tranquilo. Vamos tentar não tentar chamar muita atenção, mas vamos ficar por aqui enquanto o pessoal da rebelião não aparece. Só vamos cair em outro lugar que eu acho que o cheiro aqui deve estar meio forte. Vamos subir. Uma coisa que chama a atenção de vocês, o gato passou aqui na frente. A última atenção de vocês enquanto vocês estão aí nessa sala aí é que tem esses corpos aqui, tá vendo? Essas caveiras aqui, restos de pessoas. Provavelmente é um dos corpos dos fantasmas que estavam aí, né? Eles estão, tipo, usando roupas e trajes, joias que aparentem ser de nobres, sabe? Nobres. Pessoas engenheiradas. Engenheiradas. Deixa aí. Vai que levanta. Daqui a pouco a gente volta. Ah, Amber, Pepo, vocês sabem se eles vão voltar se eles continuarem aqui por aqui? Ou... Eu... Os problemas acabaram. Religion? Eu acho que os problemas acabaram. Eu também acho que os problemas acabaram, mas... Rolar um dado nunca custa nada, né? Mais dois, Pepa, aí. Olha, Pepa, esses fantasmas aí, eles não são exatamente fantasmas... Que eu posso dizer... Incompletos. Eles são só espíritos tormentados que morreram de maneira trágica e que eles realizam. Então, você acha que eles não voltam. Você acha. Uhum. Eles provavelmente são os fantasmas que a mulher falou ontem, né? Uhum. Hoje. Foi hoje. É. Isso, hoje. É, então provavelmente não voltam mesmo. Tá, é... Caio, eu só dou uma passada aqui pra dar uma olhada nesses teoricamente nobres. É... Tem alguma coisa que identifique qual famílias eles são? Olha, um deles tem os signature rings, sabe? Os signature rings aí. Olha, você encontra aí tipo, de várias famílias diferentes. Famílias que você não conhece, você provavelmente não é daqui de cidade. Famílias da cidade. E, inclusive, você acha um signature ring com o símbolo da família Jarvis. Família da Dora. Tá, eu pego esses signature rings. Talvez eles possam ser úteis no futuro. Ó, aí, nessa sala, entre anéis, braceletes, brincos, colares e outras outras preciosas que esses nobres usam, tem 4.800GP. Nossa. Uau. Uau. É muita coisa. Essa galera, eles eram bastante íclus, aparentemente. Ok, loot dos undeads nobres. Dos undeads viciados nobres. Não basta ser undeads, tem que ser viciado e nobre. É, undeads viciados, isso. Ok, foi produtivo. Tá, a gente vai subir agora, eu acho, tipo, antes aqui o pessoal queria fazer mais alguma coisa. Só dá uma terminada de explorar nessa sala aqui, tipo, não tem mais nada, né? Não tem mais nada, só essas coisas aí. Tá, vamos. Até quando que eu fico invisível? Oi? Foi, Dora? Não vi? Até quando que eu fico invisível? Acabou já. Já causou a magia lá. Magia que machucou as pessoas. Você tá procurando, você nunca acaba. Mas é uma ação boazinha, eu machuquei os do mal. Ainda é uma ação ofensiva. É que nossa invisibilidade também era normal, era a Vanish. Então ia durar pouco mesmo. Tá, eu vou, a gente vai subindo, eu acho. Vai o torde aqui na frente, que o torde que tá baldão ainda, tipo, tá inteiro. E a gente faz o caminho de volta. só uma pergunta, o meu Leo Hands, ele tira exaustão, no caso fatigado não vai funcionar, né? Não. Você falou que eu fiquei. Não, você tá ao contrário, na verdade, né? Você ficou exausto, mas você tira o seu fatigado, é isso, né? É o contrário. no caso, eu só fico fatigado quando eu sair da posição defensiva, só que eu já tava, já tava fatigado, por causa do efeito do bicho. no caso, se eu dar um Leo Hands e depois sair da posição, eu só fico fatigado. Sim, 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 funciona. Aham, funciona. Beleza. Só pra saber as ordens que eu devo fazer essas coisas. Então, você saiu aqui da, do local, né? Vocês estavam aqui no Luke Bones. Agora, deve ser, sei lá, umas 4 da tarde. vocês mandam um daqueles corvos prateados de vocês, que vocês têm pra chamar pessoas, então vocês pegam um dos corvos de vocês, vocês, tipo, colocam uma mensagem no pé dele, chamando reforços, vocês jogam essa estátua de prata no ar, no ar ela vira um corvo de verdade, abre as asas, levanta voo e vai voando lá em direção ao lugar da Laria, que é aqui em cima, né? E dá alguns, aqui, nossa, e dá alguns minutos e chega aí a galera que vai cobrir o lugar de vocês aí. Então chegou basicamente o time do Ruffger e o time do Pai da Costela. Cadê? Eu não lembro como ele chama. Costela, você lembra? Então, né? Não, não. Olha o Dora Moore. Ele não curte drogas, é. Ele não curte drogas, só curte bebidas. Achou? Abre aí, Pai. Já, tá, Bé. Abre aí. Aí eles chegam. O que foi dessa vez? O Figar fala. Vocês estão acabados, hein? O melhor é assim. Já quando você encontra lá embaixo? Mortos-vivos. Sim. Ah, a gente não estava preparado para eles. Eles vieram em grande número e acabaram nos pegando de surpresa. Dora Moore, Ruffger, vocês podem ficar aqui por enquanto? A gente teme que algumas das criaturas que existem lá embaixo possam sair. Olha, se eles querem, eu quero falar agora, né? Se vocês virem alguma coisa, eu não avisei. E a gente volta o mais rápido possível. só tente barrar eles o máximo que você conseguir. O Figar fala, por favor, eu quero que você me enterre num caixão de carvalho, por favor. Haha, muito engraçadinho, Ruffger. Eu confio em você, vai. Você é grande, afinal de contas. Eu sou grande, ele bastou dois. Eu sou grande, ele está quase lá. bom, se alguma coisa acontecer, nos avisem imediatamente, a gente volta assim que puder. A gente não deve demorar muito, eu espero. Ok, então. Boa sorte aí. Boa sorte pra nós também. A gente faz um símbolo, assim, meio que, tipo, uma benção, assim, serve pra algum deus que vocês não reconhecem, sabe? Um sinal da cruz, sabe? Alguma coisa assim, sabe? que é um outro deus aí, e eles ficam aí, eles e os times deles. Beleza. O que vocês fazem agora? Bom, a gente precisa achar o clérigo que ajudou o Rougar. Vamos lá, eu lembro, mas ao menos é onde ele mora. Ok, algum risco de a gente mandar patrulhas no caminho? O quanto estante é? É perto da ponte, logo atravessou a ponte. Ele, esse local aqui na cidade, tá vendo? Essa parte aqui da cidade. Aliás, vamos mostrar pra vocês no outro mapa, peraí. É mais legal. Tem esse mapa aqui da cidade, tá vendo? Essa região mais alta aqui, da cidade, ela é conhecida como Temple Hill, ou a colina templar, vou até dizer assim. Todos os templos da cidade de clérigos ficam aqui. Esse, a construção maior aqui é o templo de Asmodeus, obviamente, né? E as construções menores são de outros deuses. É. Então, uma delas é de Abadar, que é um deus que é prometido na cidade também. Uma delas é de Zonkuton, que é o deus do sadomozoquismo que também é prometido na cidade. E uma delas, humilde, pequenininha, assim, é o de Shilin, que é o deus da música, das canções, etc. Que, porventura, é o deus daquela galera lá. e ele falou pra vocês que o nome do templo deles é esse aqui, o Salão das Áveres Canárias. O Salão das Áveres Canárias. Aqui, ó. Tá vendo? O tempo rio, perto daquita de Asmodeus, o Salão das Áveres Canárias. O Amber, quando você tá andando aí nesse local, meio... meio se sentindo... posso dizer, meio cansada. Você não foi cansada, né? Você não teve um no Twitter Buffs. Você tá um pouco machucada, né? Que jogaram a sua vida. É, eu amo só das coisas que eu apostei. Eu vou lá pra minha Fairfoot Fortune Livery. E quando você tá andando por aí, vocês tão saindo do local, né? Vocês tão indo naquela direção, começa a tocar o sino. Blame, Quando eu toco o sino, a Dora fecha os olhos, assim, por alguns instantes, e abre os olhos novamente, só que eles tão completamente brancos, sabe? Completamente brancos. E ela começa a tremer, assim, tem uma... Eu seguro ela, pra ela não cair, sei lá, tipo, eu não sei o que ela tava tendo. Dora, você tá bem? Eu ou a Dora? O que que tá acontecendo? A Dora ficou com o olho branco. Dora, 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 Dora. Dora, Dora. Enquanto isso, Dora, você sai de si, e você vê uma cena diferente nos seus olhos. Você tá, parece ser uma mina, igual essa imagem que eu mostrei pra vocês aí, sabe? Uma mina escura, meio abandonada e tal. E vem um carrinho, sabe aqueles carrinhos de mineiro? Descendo esse trilho aí, meio que descarrilhando muito rápido. em cima desse carrinho, você vê algumas pessoas. Você vê... Eu reconheço. Reconhece? Você vê o Rolfgar, que é o bíblio do Eluardo que tava aí com vocês agora. o seu irmão, o Vicente, o Vince Jarvis, você, deixa eu pegar vocês aqui, cadê? Parte. você e o Eluardo. O que é isso? E tá, basicamente, o Rolfgar e o Eluardo, esse carrinho, ele tem aquela manivela que você vai, tipo, puxando e abaixando, sabe, pra fazer ele andar. Então tá, o Rolfgar do lado, o Eluardo do olho, puxando desestradamente, assim, e o Vicente, vamos, vamos, corram, ele vai nos pegar, ele vai nos pegar. E você ouve um barulho ali atrás, tipo, de alguma criatura andando, fazendo barulho, destruindo coisas ali atrás. Tipo, parece que esse barulho vem se aumentando, ficando cada vez maior, sabe, tipo, como se alguma coisa estivesse se aproximando de vocês. Então alguma coisa grande, soltando fogo pelas ventas, se aproximando, sabe, e o Eluardo e o Rolfgar desesperado, puxando, vamos, vamos, ele vai nos pegar, ele vai nos pegar. De repente, você olha pro chão, assim, atendo de uma pedra, um trilho, sabe, uma pedra grande do trilho. Você aponta, assim, cuidado, mas é tarde demais. O Carrilho vai, encontra a pedra, vira, assim, tomba, puxs, vocês estão ralando no chão, assim, sabe, fica todo ralado e tal. Você abre os olhos e você vê, o Vicente do seu lado caído também, meio machucado, lá na frente, o Eluardo com a espada apontando e o Rolfgar com as mãos e com os punhos, assim, pra alguma criatura gigante que tá vindo, assim, na frente de vocês. Aquele fogo saindo da caverna e a criatura vira na frente de vocês, você consegue ver que criatura que é. E você vê uma criatura gigantesca, também sabe, um elefante. Se for um Balrog, vai ser muito... o que? Porra! Que terrível! Você viu o Vendalfek, sabe, o dragãozinho de vocês, cuspindo fogo pelas encas. Aí o Eluardo aponta a espada, fujam! Eu protejo vocês! E nisso, você abre o olho e você volta assim. Nossa! Dora, 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 o que aconteceu? Você tá bem! Segurando ela. Eu tô em choque. O que houve? Nossa, eu pergunto onde que tá esse bicho aí? Não sei se o nome eu sei, não sei o que. Vendalfek? O dragão foda de vocês! Lembra dele? Então, mas onde que ele tá? Teoricamente, lá na... Ele deve estar na nossa base. O que aconteceu? Ele tá bem? Você tá bem? Eu conto o que eu vi. Tentando processar ainda. Bom, é... Eu achei que só eu ficava louco com o sino. Ah, vamos... Vamos sair daqui. A gente não... Não é bom a gente ficar aqui no meio da rua. A gente... Pensam mais sobre isso... Lá perto do clérigo. Ele deve ter um local seguro. Vamos andando. Me carrega, porque tô chocada aqui. Tô... Nem pedra. O Rogan tá levando ela. Nossa, eu quero achar esse bicho. E vocês vão andando até o salão das árvores carnárias. Por fora, parece ser uma casa simples. Parece uma espécie de... Uma escola de música, sabe? Um conservatório musical. E vocês ouvem lá de dentro saindo aquele som agradável de música de violino e tal. Deixa eu ver se eu acho uma música de violino que eu vou colocar. Ah... Não sei se eu vou achar, não. Deixa eu ver esse aqui. Pode ser. É violino, mas pode ser. Piano. Então vocês ouvem aquela música agradável de lá de dentro, né? E... A porta da igreja tá aberta, assim, tem uma placa escrito Entrem... Entrem esses citados de música e de atenção. Vocês entram e vocês veem algumas pessoas sentadas nos cantos, assim, tocando instrumentos musicais e tal. E... São atendidos por uma jovem garota, assim, vestindo uma roupa toda colorida, sabe? Com penas de pássaros. E na frente dela vocês veem isso aqui. É um símbolo de Xelim. Deixa eu ver. Xelim, símbolo. Não tinha preparado isso. Então vocês veem... Então é uma roupa toda colorida, sabe? Tipo, com vários desenhos diferentes. E na frente da roupa tem, assim, um passarinho, um pássaro canário, uma ave... Uma ave, tipo, aquela do Magic, aquela ave do paraíso, sabe? A ave do paraíso. Desenhada. Tá aqui no chat do ouvinte. Ela vem até vocês. Ela olha pro estado de vocês, assim, deplorável. Pois não, meus senhores. Em que podemos ajudá-los? Estamos procurando um amigo. Oh, amiga. Eu não lembro. Quem é o líder de vocês? Nosso líder, Zacharin. É esse mesmo, eu acho. Você poderia nos levar até ele? Eu vou chamá-lo. Sentem-se aqui. Existe água ali e algumas frutas aqui em cima. Bebam, comam. Fiquem com sua vontade. Xelinhos acolhem seus braços. Obrigado. É uma garota, cara. Parece que é. Ah, vai, o Aluarde. Não, só pra saber. Beleza. E, basicamente, dá alguns minutinhos e vem essa pessoa por lá com vocês. Ele olha, assim, pro Huger. e eu lembro de você. Você não é aquele gigante que lutou na ponte protegendo as pessoas? É. Posso ter sido. Causei um pouco de confusão, eu acho, aquele dia. Bem, vejo que você trouxe amigos aqui. Do que precisam, meus caros? Bom, a gente se meteu numa confusão agora de pouco e a gente está meio debilitado. Aí a gente queria ver se você podia ajudar a gente. Rola em rolagem de 1 de 100 pra mim, basicamente. Rola em autoridade. Vai lá, torna aqui. Uhul! Rola bem, viu? Viu? Foi bem, cara. Foi bem, quatro vezes mais que a da outra vez. Ela olha pra vocês assim, por um instante, um instante. Ela vai atrás do altar dela, né, onde tem um negócio de padre, sabe, que ela é uma mina de padre. Eu faço uma reverência enquanto ela fala isso. Ela pega um papel atrás. Ou ele, não sei. ela fica olhando o papel, olhando pra vocês assim, olhando o papel, olhando pra vocês assim. Por um acaso, vocês seriam os Silver Havens? Está só a gente na sala? Tem os férios dela aí, mas eles estão totalmente absurdo em tocar música. Eu acredito que você já saiba da nossa posição. No momento que a gente está realmente precisando de ajuda. A gente acabou de passar por umas situações complicadas e... Bom, como você ajudou o Hogan uma vez, a gente acredita que talvez você possa nos ajudar agora, mais uma vez. Bem, os Silver Havens são amigos da cidade. Os amigos da cidade são meus amigos. O que precisa exatamente? Vocês parecem avaliados? Querem que eu peça a Shaleen para que suas feridas se vão? Seria maravilhoso. A gente acabou sendo bastante baqueado no último combate que tivemos. Mortos-vivos nos atacaram e eles acabaram nos drenando. Não somente isso, é... Alguma coisa que eles fizeram com a gente, eu não sei se tem algo a ver com o passado deles, mas eles nos passaram um pouco de sua maldição ou seu vício. Eu não sei se sou só eu, mas acredito que talvez mais pessoas aqui tenham... Sejam passando por um certo tipo de abstinência a algo que eu ainda não consigo descrever o que é. Bem, a verdade é que vocês me pegaram um tanto desprevenido. Vocês estão realmente muito avaliados. Precisarei pedir acharem muito do seu poder mágico para curá-los. Se passarem aqui amanhã, pela manhã, ao pôr do sol, eu terei poder mágico e ciente para aliviar todas as suas... todas as suas dependências e aflições. Amanhã de manhã é o nascer do sol, não é pôr não. Desculpe. Minha visão é de uma manhã. Obrigado. Na sua visão, só numa caverna, sabe? Tipo, não dá pra saber. Só numa caverna escura. apenas apareçam aqui ao nascer do sol, quando minhas madrinhas irão voltar. Obrigado a senhor Zachary, certo? Isso, Zachary. Eu estou estando a mão pra ele. Meu nome é Eluard. Ele estando a mão pra você assim. Muito obrigado por a saúde da cidade, Eluard. Precisarem de um amigo? vocês têm. E o cara, ele tem essa aparência feminina, mas ele fala como um homem. É muito bom saber que temos aliados importantes na cidade. Não se preocupe, faremos o possível pra tentar acabar com todos os problemas que o Truni tem causado. E se a gente puder fazer algo em troca, é só nos avisar. Obrigado ao Yuri Bode, que seguiu a gente aqui no no tweet. Muito obrigado, viu? E eu já faço tipo, o sinal de que já estou saindo. Pessoal, se vocês não tiverem mais nada pra fazer, acho bom a gente tentar descansar agora. Sim. Eu já estava lá na Fairfoot Livry. Ah, então. A Ember foi sozinha pra casa dela. E com essa Sanda Ember que vai pra casa dela, os objetos de vocês eu imagino que vai pra Central Surhaven, certo? Ah, eu vou ficar com com o Ruffger lá. Tipo, eu não quero deixar ele sozinho. Beleza. Não, você vai ficar aqui com ele. Você volta aqui pra proteger o local. Chega aqui, o Ruffger, ufa, você voltou, hein? Aí sim. Eu disse que eu voltaria, Ruffger. Já estava com medo, né? Olha, nessa situação, eu prefiro ser você, você está muito debilitado. Não se preocupe. Tá lá. Um surpreendimento, você cai. Ah, falou, vai. Eu ainda debilitado, eu ainda dou um pau em você. Qual que é a distância daqui pra cá? Eu não sei quanto que isso dá em metros. Bastante. Divide por três aí, é uma boa aproximação. É um quilômetro, mais ou menos. Tá. Então, beleza. Eu vou deixar a minha aranha lá, Kai. Beleza. Porque eu consigo me comunicar com ela até 1,5 milhas. Quer dizer que... É, 1,5 milhas é muito mais que isso. Volta pra Long Road de Calf House. Vou colocar vocês aqui na turma da aranha. E estão todos aí, menos o Elward e a Ember. Bem, se vocês querem fazer alguma coisa, vocês falam, conversam com alguém, fique à vontade, senão a gente já amanhece o dia seguinte e volta pra dungeon. eu vou pegar comida. Ah, eu só vou dormir pra lá, a gente provavelmente tá fazendo turnos lá na entrada e tomando cuidado pra ninguém reparar na gente. Ah, eu só vou perguntar pro George como tá os negócios, conversar um pouco. Beleza, pode ir lá com ele. Tem uns, tem uns textos com uma satininha de texto aí, vocês podem começar com todos eles. Ah, eles têm uns balãozinhos. o rei George. Oh, deixa eu pegar a imagem daqui. O nome dele é George, né? É George. Aqui. Oh, olá, Hogar, como você está, meu caro amigo? Ah, estamos vivendo por enquanto. não parece que é muito bem. É. Nós dizia que eu preciso de um descanso, mas, como vão as coisas? Muito bem, na verdade, os negócios estão crescendo bastante desde que vocês ajudaram a investir no meu negócio. Estou conseguindo muitos clientes mesmo fora de Quintargo. Hum, muito bom. Conseguindo coisas novas pra cidade? Sim, sim. Novos itens? Você já ouviu falar de uma cidade chamada Cantária? Hum, posso ter ouvido, mas não me recordo. Cantária é uma cidade de Iquelyakis até que distante aqui de Quintargo, mas aparentemente eles conseguiram expulsar os turnos de lá recentemente. Hum, parece que uma tal de Glorious Reclamation, uma ordem de paladinos de Omeday, chegou na cidade e expulsou os turnos e tomou a cidade pra eles agora. Mais ou menos o que irão fazer aqui? Interessante. Vamos saber disso. O mais legal disso é que eles estão querendo fazer negócios comigo. Vamos ter um aliado comercial fora de Quintargo. Vai ser muito bom. Vamos conseguir vender coisas pra ele, comprar coisas pra ele sem problemas com os turnos. Vai ser muito interessante isso. Sim, com certeza. Vai ser muito bom pra gente. Bom, melhor pra você ainda, né? Os negócios vão melhorar cada vez mais. Ah, com certeza, com certeza. Bem, se não se importa, tem que voltar aqui a contabilidade. Bom, só uma perguntinha simples. Claro. Quando você estava aqui, você chegou a ver meu pai, como ele estava, se ele continua bebendo ou se ele já está mais tranquilo? Olha, desde que vocês pegaram aquela traidora, ele parece uma outra pessoa. Ele está mais alegre, mais animado, conversando com as pessoas. E eu não vi ele colocar uma gota de álcool na boca desde então. Muito bom. Obrigado. Agradeço. E bons negócios aí. Muito obrigado. Tenha uma boa mente de sono. Você está precisando. Vou precisar. Estou domaticado. Eu vou dormir. Beleza. Alguém quer falar com alguém? Não. Acho que eu vou falar com o Rexos. Beleza. Oh, amigo Peppa, quanto tempo? E aí, como é que estão as coisas por aqui? Estão mais organizadas? Tem muita gente aqui, na verdade. Está complicado coordenar tanta gente aqui no esconderijo. Mas tem outra coisa que está ocupando minha mente nos últimos dias. Diga. Você certamente conhece a pena envelhanada de Quintargo, certo? Sim, sim. Bem, recentemente, o Truni instituiu uma das proclamações ridículas dele, proibindo a posse de poemas dessa pessoa. Eu ouvi dizer que algumas pessoas foram presas com esse poema e estão presas até hoje na cadeia. Mas não é isso que me preocupa. O que me preocupa, na verdade, é que desde aquela programação, nenhum poema dele foi lançado desde então. Eu realmente acho que talvez o Truni tenha pego ele e feito alguma coisa muito ruim com ele. Teimo pela vida dele. Seja ele quem for. Eu vou passar essa informação para o E-Lord. Talvez quando a gente ficar um pouco mais livre a gente conseguir fazer alguma coisa sobre isso. Ok. Muito obrigado pela cooperação. Bem, quiser tomar o chá? Tenho chá aqui à vontade. Eu acho que eu estou procurando mais uma boa noite de sono. É, você está precisando. É, estou sim. Bom, beleza. Até mais isso. até mais ver, Sr. Pepper. Até. Bem, alguém quer falar com alguém? Ou podemos voltar a dormir e... Você não vai atrás do Dragão Fado ou Dora? Eu estou querendo mandar em casa os dele, não sei se eu vou lá ou não. O Vendor Fack, o que ela está vendo? Ele está normal ou ele está com cara de bravo? Olha, ele está sentado no água, me jogando umas pedrinhas na água, eu fui meio entediado. Agora que eu vi minha vida, não sei se eu vou lá. Vou lá falar com ele. Vou perguntar que história é essa de mim, né? Ele está aqui meio cabinho embaixo, jogando pedrinhas na água com a patinha dele. Aí você chega e liga com você. Dora! Eu vou chegar assim, a pedra que ele joga na água e eu faço meio de rende e eu jogo nele de volta. Estou nessa! Uau! Você quer brincar de pegar? Ele vai lá feliz. Um segundo! Ele vai ali atrás e ele pega um gravetinho com a boca. ele vira um cachorro com uma barriga na boca. Vamos, vamos! Vamos, vamos! Eu vou contar lá o que eu vi da menina e eu falo que aparece um monstro terrível, mas eu não falo que ele reage. Você teve um sonho muito estranho. Você tem bebido antes de dormir? Ele era feio e sede. Eu não estava dormindo. Como assim? Você teve uma emocionação não me estando dormindo? Na hora que eu escutei o sino eu ouvi isso. Ele põe a mão e você estava lá também. Eu estava lá? Eu estava no sonho? Sim. E aí eu enfrentei um monstro terrível. Ele fica todo em posição de combate assim. Oh, 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 oh! Dando uns golpes no ar. Não pode ser fofo. Como que eu brinco com você assim? Eu sou um bico aí em segundo o antarque. Eu vou perguntar se tem outros do tipo dele. Nossa, eles são muito comuns, mas até onde eu sei em que antarque tem apenas eu. Eu posso estar enganado, é claro. E você conheceu muitos da sua espécie? Hum. Ele começa a contar nos dedinhos na mão assim. Meu pai, minha mãe, meus dois irmãos, eu tinha uma amiga. Ele já contou no dedinho. A tia Deloide. É, tinha algum sim. Algum deles era meio malvado? Olha, o meu irmão mais novo, ele costumava progredir a pensar nas pessoas. Eu também. Eu falava pra pensar. Mas não era pior do que eu. Muito pior. Muito pior. E aí, ele chegando ao seu ouvido, jogava xixi de cachorro nas pessoas. Meu. É... Eu ia perguntar se era ele que estava na mina. Se ele já foi numa mina antes. Não, acho que eu nunca fui numa mina. A menos que você seja uma mina. Você é uma mina? Eu sou uma menina. Não, não, não. Tá, ele tem alguma coisa que ele guarda com ele? Ah, ele tem uns pertêncios, sabe? Algumas coisinhas pequenas que ele guarda com ele. Umas pedrinhas brilhantes que ele tem e tal. Uma caneca que ele guarda de recordação da taverna do Moravo que pegou fogo. Mas nada assim chamativo. Uhum. Eu vou pedir pra ele ir lá na mesa com todo mundo. Ok. Vamos lá então. Se a galera tem alguma coisa pra falar pra ele. Então, Cougar, Peppa e Tordak chegam vendo a FEC aqui. Ah, tem que perguntar. Porém, ele é um outro lugar. Ele senta aqui na mesa. Boa noite, pessoal. O que tem para jantar hoje? Ah, tem uns pedaços de carne aqui, com o frango. adoro galinha. Ele pega a galinha e começa a comer jogando pra cima essa de frango e comendo. Tipo um dinossaurinho. Eu pego a coxa do frango e vem dar o FEC e pega. E pula no ar. E vira um cachorro no meio do ar. E vai ganhando com a boca. Quem é o bom menino? Quem é o bom menino? Ele vai até você assim com as asinhas. Ele é um cachorro com asinhas de borboleta. a tua mente, sabe? Com as asinhas batendo. Você é um bom menino. Você que é um bom menino. Literalmente um cachorro. Eu vou chegar no vulgar e eu falo, tipo, nice cop, bad cop pra ele. Eu acho que amanhã tem mais, né? Amanhã tem mais. Eu não sei se é ele, se é outro, se é ele, se é outro. Nossa senhora. Aguentei, joelho. Bem, então... A gente vai descansar, então? A gente vai dormir? É. Beleza. Vocês dormem. Eluard. Rola um stealth pra mim, por favor. Tá, peraí. Um de três. Olha, passam a cultura de guardas aí perto onde vocês estão, durante a noite, mas você percebe eles antes e esconde todo mundo. Você esconde as pessoas dentro da casa e tal, abaixa a cabeça do rosto, chega de um lado, assim, e ninguém te percebe. Infelizmente, eles vão embora. Quando vocês estão voltando pra superfície do local, pra ver se tá tudo bem, né? Vocês veem uma sombra estranha, sabe? Voando no céu noturno, sabe? As asas. Basicamente, uma sombra profissional de vocês. Tinha luz das estrelas, luz da lua e tal. Aí uma sombra profissional de vocês, que é tudo escuro embaixo de vocês, por alguns instantes, alguns segundos. E você vê essa sombra, essa criatura estranha no céu, se dirigindo pra catedral de Asmodeus, no meio da noite. Coisa grande, sabe? Deixa eu pegar aqui a imagem da cidade. Então, é uma figura grande, alada, com umas asas grandes, voando, que cobriu o céu de processo por alguns instantes, e saiu voando até aqui, aqui de Asmodeus. Ela dá umas voltas ali em cima, aparentemente, e desaparece de novo lá dentro. Eu tava com a mão na cabeça do Rufuga, aparentemente, pra esconder ele. Eu só dou uma olhada pra ele assim, Rufuga? Você viu isso? Preferia não ter visto. Uou, acho que temos problemas bastante grandes. Põe grandes nisso. Mais grandes do que eu. Bom, vamos esperar o que o pessoal chegar amanhã, e a gente vê com eles se eles viram alguma coisa. Até lá. Bom, vamos fazer turnos aqui. Ok, vamos lá. Bem, o resto da noite se passa sem nenhum problema. Vocês acordam no dia seguinte, imagino que vocês se reuniam na catedral de... da... no salão das Árvores Canárias, lá do clérigo de... vocês entram aqui, de manhãzinha, sabe, ao pôr do sol, ele tá em frente à igreja, Zá, tipo, olhando pra leste, pra onde o sol nasce, sabe, basicamente. Cadê? Vejo que chegaram cedo, e os queridos corvos. Conforme combinamos. Entrem aqui dentro, para que eu possa curá-los. Pronto. Vocês entram na igreja dela, lá, né? Você diz alguma coisa, Tordek? Não. Ih, cara, ela se ajoelha, assim, no chão, e começa a rezar. Só que a reza pra ela não é uma reza normal, sabe, ela começa a cantar uma doce melodia, assim, sabe, e a voz dele vira uma voz de mulher, nesse momento. Ele tá cantando como se fosse uma mulher, basicamente. Não é uma voz de homem. E começa a cantar uma ópera, assim, bem suave, bem doce, bem sublime, perto de vocês. E, enquanto ele tá fazendo isso, basicamente, vocês sentem a... a... todas as dores de vocês sendo aliviadas e desaparecendo. Então, tipo, ele curou todos os status de vocês, tirou toda aquela doença que vocês tinham, que vocês estavam viciados em nó, que ele tirou, eles estão zero bala. Ele gastou um pan pano rezando pra vocês. Uau. Gente! Que diabos ele fez, caiu? Ele usou um monte de magia de cura em vocês, ele gastou todas as magias de cura em vocês, sabe? Eu disse que ele era o melhor. A gente volta aqui mais vezes. vocês percebem que ele é um clérigo de nível um pouco mais alto do que a Dora. Então, ele é um pouco mais alto do que a Dora, sabe? Tipo, nível. Então, ele... Vocês que tem conhecimento de arcana, ele usou restauration em vocês, gastou dinheiro pra fazer, sabe? Essas são os incensos, ele usou dinheiro dele pra curar vocês. Então, usou um restauration aí. ele usou o remove de Sisi pra tirar toda aquela doença que vocês tinham, usou tudo, tudo que ele tinha, acionou energy. Então, ele ficou um tempão rezando, cantando essa música sublinha aí, com os dois minutos rezando, cantando, quando ele terminou a música, assim, todo o mal-estar que eles estavam sentindo desapareceu. Gente! Nossa, eu quero aprender com esse cara aí. Eu disse que ele era bom. Sabia. E quando ele termina de cantar com a vacilina dele, ele volta com a vacilina. Espero que estivessem sentindo-se melhores. As curas foram por conta de cheirinho nesse dia. Zacarinha, eu não sei o que você fez, mas... Uau! Muito obrigado. Que cheirinhos adençoem, meus amigos. Gente, não tem palavras pra agradecer. Tô em dívida com você. Pô, Caio, vou perguntar se ele pode me ensinar alguma coisa. É claro que eu posso, minha pequena. Vocês estão sempre de portas abertas para que eles referem música. E a música é a melhor remédio para a alma. Só um segundo aqui. Antes de vocês irem embora. Quero ver se eu tenho uma magia preparada. Não, não tenho. É nenhum muito alto. Então podem ir embora. Show, show, show. Sobe. Que magia que era. Eu ia ver se eu tinha Feast of Heroes, mas esse é nível muito mais alto. Pô, ele falou de música. Será que ele não sabe da cantora? A Shen... Shen, sim. Shen, sim. Você pode perguntar pra ele. Vou perguntar pra ele. Alguém não foi se esconder lá, curar lá? Sobre a Shen, sim. O que parece com ela? Lógico que eu tenho uma foto na minha bolsinha. Sobre a Shen, sim. Ela é uma grande amiga. Ela não era uma levota de Sheeran, mas era uma levota de uma deusa a qual Sheeran nutre boas relações. Não sei onde ela está. Ela faz falta a cidade. Muita falta. O Peppa se ausenta enquanto isso. Um pequeno retcon, gente, que eu esqueci. Você dormiu essa noite, Nafel? Você fez... Você fez... Você trocou turno com o Hugo lá, né? Sim, eu só... Eu tomei cuidado pra não deixar em momento algum o local desprotegido, mas a gente fez turno lá. Beleza. Enquanto você estava dormindo, você começou a sonhar. Você estava correndo num campo, num jardim. Florido, bonito e tal. Igual isso aí da foto. E tipo, atrás de você, você estava correndo junto com um outro garoto. Você não está com essa forma de Lorde de hoje em dia, né? São seus 18... Não sei quantos anos você tem, 18 anos, Lorde? Eu não sei. É, eu tenho 19. Eu pareço que tem uns 15, 16 anos e eu tenho 19. Então, é a sua versão com 14 anos de idade. Bem mais jovem, sabe? O Lorde criança. Um cara bem mais de... Bem mais franzinho do que ele é hoje e tal. Então está você aí correndo por aí e na sua frente tem um outro garoto. Cadê? Deixa eu só achar aqui. Na sua frente tem um outro garoto. Esse garoto aqui. E ele está correndo você assim. Venha, venha, Aran! Me pegue, Aran! Você pode ser melhor que eu com a espada, mas não consegue bater em corrida. E sai correndo na sua frente. É só grito, vai sonhando e corra atrás. E vocês foram correndo atrás dele assim. Você consegue tirar um pouco da diferença de distância, mas não muito. Você consegue e preocupou começar tudo o que tem mas ele ainda está bem na sua frente. De repente você tropeça em alguma coisa e você cai no chão. Paf! Au! Aí você dá uma leve ralada no joelho assim quando você faz isso, né? E você olha para trás em que você tropeçou. No chão onde você estava correndo nesse jardim tinha uma rosa que estava brotando do chão e sangue saindo de volta dela, sabe? Você tropeçou nessa rosa aí. Eu dou uma olhada no meu pé tipo, eu estou mechicado? Olha, o máximo tem um pouco de sangue em você, sabe? A sangue dessa rosa não o sangue seu que é estranho. Eita. O que é isso? Isso vai ser uma vossa familiar. Cuidado, garoto! Uma vossa menina. Cuidado, garoto! Você vai se machucar. Venha cá, me dê a sua mão. Eu olho. Aí você olha para trás e você vê essa mulher aqui para você se levantar, sabe? A Meredith. Eu reconheço ela. É normal para mim. Você reconhece? Você não está sonhando com ela antes. Eu estou na mão. Oh, obrigado, Meredith. Assim que você pega na mão dela você sente um chacoalhão assim. Ei, acorda! O Rolfiger. O que foi? É o seu turno. Ah. Estou sonhando e falando coisas. Ah, foi mal, Rolfiger. Nossa, eu realmente me perdi aqui. Que horas são? Cinco da manhã. Hora de você rodar para o Clérigo se curar. Vai. Gol. Ok. Cuida das coisas aqui enquanto eu volto. Eu termino de me arrumar e investir e já já volto para lá. Por que tempo? Diga, Amber. A gente pode pegar três RD Party, não pode, né? Três RD Party, não. Ah. Cara, tem umas X tão engraçadas aqui, velho. Eu queria muito. Talvez eu deixe de pegar. Se você falar para mim, eu posso até verificar caso a caso, mas a princípio não, sabe? Mas se você, tipo, você passa... Olha essa aqui que legal, velho. Não, depois. Eu vou passando para você, sabe? Tá, não, tranquilo. Eu vou passando para você. Beleza. Bem, então, voltando para... Isso foi um reticom, que aconteceu antes, sabe? Então, voltando para... para o T-Troll, vocês foram curados pelo Clérigo de Xenim. Vocês voltam lá para o Luto Bones, se enfiam de novo naquelas dungeons que eles encontraram e voltam, basicamente, para onde vocês estavam antes. Ah, no caminho... Vocês levaram o corpo para o fantasma para vocês no dia anterior, para ver o pôr do sol? Acho que sim, ela não tinha pedido. Beleza. Então, vocês, basicamente, deixam... Vocês deixam aí fora, mesmo, junto com o Elward, sabe? Na sede da caverna. Hum... basicamente isso. Bem, vocês estão aqui de volta, no Luto Bones. Então, vocês voltaram para onde vocês estavam no dia anterior, aí eu vou adiantar um pouco a menina de vocês. E vocês estão aqui para se curar. No caminho, eu pergunto para o... Pratamente, podem se curar, vocês estão full. Eu acho que a minha vida está errada. Minha vida é massa. Gente, eu preciso falar isso para vocês, é muito engraçado. Como que a gente agradece para o cara, precisa dar alguma coisa de volta? Calma, eu pergunto. É. No princípio, não. Os corpos aqui já olharam, né, Kai? Foi aquelas coisas que tinha ali. Acho que a minha vida está bugada, não sei. Ou já voltou normal? Já corou a sua... da inconstituição? Já, tá zerado aqui. Se bem que... Deixa eu ver. Já as condições. Ele não está com nenhum... fatigado, eu acho que não. Fatigado, muda, eu acho, não? Fatigado, eu acho que vida não. Não era. Não era. É verdade, é strength. Strength e deck só. Não. E aí? Minha vida máxima está como 37 ainda. Pelo menos no token. Não sei como está funcionando. Deixa eu ver aqui, fala. Gente, tem uma X que é muito engraçada. Para mim, é o tofu. Chama espirro do morcego. Espirro do morcego. Eu escolho uma criatura, aí essa criatura espirra e do ranho dela vira um morcego atroz que fica atacando ela. Vou reiniciar, eu vou atirar. Eu acho que eu resolvi aqui, Rafael. O que que era? Você calcular. Eu já apertei isso algumas vezes. Eu estou aqui no ranho do eu ainda. Eu estou aqui, tem que... Uma coisa que eu não estou conseguindo arrancar da minha ficha é o fatigado, eu coloquei e não sai nem fudendo. Você tem que colocar o nether na Conditions. Tem o fatigado, exausto e nenhum, que é o nether. Ah, então, mas... Agora que eu ouvi. Vê se meu bônus de Constituição está certo lá. Pelo menos estava falando que estava a menos um, mesmo eu tendo tirado as penalidades. Então, para mim, está falando que você está a menos um. Na verdade, você está com o quadro da Mage aqui de Constituição que você não tirou. está com o da Mage. Vou menos para mim. Tá. Então, tirei. Porque eu já tinha tirado. Tirei e mandei calcular de novo. Ah, ele realmente não fez nada que eu tinha feito aqui. Estava com três... Nossa, ele não fez nada que eu tinha reparado. Beleza. Curou? Resolveu? Não sei, eu vou ver. Não, né? Ih, está zoado isso. Deixa que eu mexo no ficha. Bem, vocês estão aí. Vocês estão aí nada. Já fechei ela aqui. Vocês estão aí nada. e o que vocês fazem? Não, no quarto não tem mais nada, né? Aparentemente, não. Ah, pronto. Concertou agora. Eu não gosto da palavra aparentemente. cara, é uma pergunta simples, cara. Sim ou não? Olha, o melhor que os seus mentiros conseguem detectar não tem nada. Ok. Bom, acho que sobrou um lugar para a gente ir, né? Ah, tem dois, na verdade. Três, se for pensar. Tipo, tem essa porta aqui. Ah, na verdade. Tem o corredor armadilha, né? É, tem esse buraco, tem a porta que vai depois do buraco, tem esse corredor, aqui seguindo logo embaixo, tem a porta do... Esse corredor não dá lugar nenhum. Vocês já passaram por aí, não dá lugar nenhum. É só um corredor que tem passagens secretas. Não tem nada aí. Só passagens secretas para a sala, basicamente. Ah, ok. Tá. Não tem nada aí. Então, só sobrou essa porta aqui? Uhum. Acho que a gente tem que passar por ela, então. E deixa eu lembrar o que é esse local, né? que faz tempo. É um lugar cheio de fungo, tá? Beleza. Ó. Esta câmara oval é dominada por um poço de sete metros de profundidade, com bordas estreitas com apenas 50 centímetros de largura, inclinadas em direção ao poço. Há dois guinchos de ferro enferrujado para os lados leste e oeste da sala, ligados para uma balançante corda, corda mofada que palha sobre o poço. Uma grossa camada de fungos amarelos, pálidos, crescem no poço. Entre os ossos, o que parece ser uma cobra gigante morta há muito tempo. O fungo alcança a porção central da borda sul, mas não se estende tão alto na borda norte. Tá, tipo, a gente consegue colocar... O fungo que tá aqui dentro, ele tá só ali dentro, né? Ele não tá nas bordas aqui na parte de cima ou tá? Não, só ele tá aqui no fundo e nas bordas daqui de baixo. Tá. Volta com o desenho aí. A gente consegue colocar... Aqui em cima são camas, certo? A gente consegue pegar essas camas e colocar elas como palanques aqui na parte de cima? Pra ajudar a passar? Talvez, talvez der. Acho que... Lembra que os negócios vão caindo pra dentro, sabe? As vezes os poços vão caindo. Vai ser bem difícil você conseguir colocar as camas aí de modo que elas não caírem. Não vou dizer que é impossível, mas é bem difícil. Fazer um bom conceito aí de engenharia pra isso. A gente pode, pelo menos, ativar um negócio pra ele não... quando coloca, pra ser mais fácil na hora de colocar a cama. Hogan, você aguenta essa mesa? Isso aí é uma coisa que errou, né? Aham. Calma aí. Eu venho aqui atrás. Não, calma aí. Eu volto. Ah, não! Oi. Vem cá. Pessoal, acho que a gente tem uma coisa que talvez funcione. Pega numa ponta. Nossa, vamos lá, então. Beleza. Cara, ela é muito pesada, mas, tipo, tanto o Hogan quanto o Totoro é que são muito fortes, né? Então, basicamente virou uma produção de mudança aí. E vocês pegam essa mesa aí gigantesca e carregam com vocês pra fora. Eu tô olhando o que eu posso usar, porque vai dar merda. A gente coloca na parte de cima ali, que é, tipo, limpa, né? Onde o fungo não chega. E tomando cuidado pro, tipo, pro negócio não deslizar, então... É. Hogan, faz o seguinte, só pro desencarrego de conseguência, fica segurando a ponta da mesa enquanto a gente passa, enquanto o pessoal passa, e depois a gente te traz, não sei, ou se você pulando, não sei se tá muito longe. De boa. A gente fica na outra ponta segurando. Beleza. Eu vou segurando essa ponta. Quem vai primeiro? Elord. Tá, eu. É bom mandar os mais leves primeiro. Eu posso com cuidado pro outro lado. Então você vai passando na mesa, você vai sentindo quando você tá no meio dela, ela bem pra baixo, rendindo assim, mas você consegue passar, e ela não quebra. Vai, Dora. Dorda, que talvez seja bom você tirar sua armadura. Joga a armadura. Joga a armadura. Vai demorar. É verdade. Beleza. A Dora passa também, a Dora é mais levinha, ela passa mais ou menos de boa, ela traz um... Nheque assim, pesado, mas fácil. Tem como colocar ela um pouco mais pra cima, pra ela pegar mais apoio da borda? Mais apoio aqui? Tem, mas a borda fica caindo pra dentro, sabe? Você não sabe se vai ter como pegar muito apoio daí. É mais os lados mesmo, que você tá pegando, então é um bom apoio. Beleza, quem é o próximo a passar? Pessoal, silêncio rapidão. Eu consigo ouvir barulho do outro lado da porta? Você consegue mandar seu elemental pra cá? Eu consigo, ele anda pelas paredes. Vamos ver se ele consegue enxergar algo lá. É que eu não tô com o token dele, mas eu mando ele. Ah, ele tá aqui, tá embaixo de mim. Me ajudou a carregar também as coisas. Ah tá, agora eu vi ele. Bom, o que eu tava e vai pra frente é que eu não tenho a visão dele, eu deixei ele em cima do Rafael. Ele passa aqui pela porta, ele volta pra vocês e diz duas coisas. Pra você. A sala à frente, colorida, muitas cores. Hum, a sala é colorida. Sinto vibrações pra cima, nessa direção aqui. Muitas vibrações, pessoas pisando no chão. E dentro da sala das cores, nas paredes delas, uma criatura espreita. Uma criatura que parece ser capaz de atravessar paredes. Ah, toda aqui. Pergunta pra eles se a gente tem espaço pra poder andar lá dentro antes de chegar nas cores. Tem uma área antes de chegar nas cores, quando a gente possa ficar. Escolheu a porta, acontece. Exato. Caramba, tinha um lugar horrível. Tá, é... vou abrir a porta, Caio. Se tiver armadilha, eu dou uma olhada antes e se estiver trancada, eu desabilito. Então, você dá uma olhada, uma empalpada na porta, olha os lados dela, dá uma lambida na porta, aparentemente, tá tudo ok. Tá, eu abro ela devagar. e você vê essa sala aí. Deixa eu escrever ela pra vocês. Ah... Qual que é essa aí? Aqui. Ó. Nossa, tá... Tá com uma estágica estreia. Né? Dois pilares suportam o teto de 3 metros de altura desta câmera. O chão é decorado com azulejos coloridos de 1 metro quadrado. Os vermelhos, amarelos e azuis e verdes estão desbotados com a passagem do tempo, parecendo não seguir nenhum padrão real. Os... Dois esqueletos destroçados de pessoas jardem no centro da tela da sala. Qual que era a instrução do fantasma mesmo? Só pode pisar em uma cor. É. Tipo o rio vermelho, sabe? Pisar o rio vermelho. É... Eu vou testar, vai. Eu piso na verde. Calma aí, escolhe as cores que tiver mais fácil. Aparentemente a verde tá de boa. É. Pisei na verde, aconteceu alguma coisa? Olha, se você pisa na verde, assim, afunda um pouco. Como se fosse um botão sendo pressionado. se você pisa na verde. Ah, você só pisou na pisadinha, você não foi pra lá. Não, eu vim pra cá. A gente não aconteceu nada. Olha isso. Eu realmente vim pra verde. Tá, tipo, eu parei aqui. Pessoal, é... venha ouvindo com calma. Ah, não sei o quanto realmente a tabla vai conseguir segurar e... E a gente realmente não tem muito espaço pra andar aqui na frente. Peppa, Amber, acho melhor vocês virem primeiro. Ok. Eu vou lá, então. Pessoal, então pode atravessar aí. Amber, você tá vendo a pesada essa levinha também? Então, basicamente, você tá atravessando aí, ela dá aquela... que você ouve lá, ela... rangendo, tá vendo? Aquelas trincadas de madeira, mas você passa aí no patacionado. Tá, eu dou mais um passo pro próximo verde, pra abrir espaço pro pessoal passar. Beleza. Você tá atento à sua redondeza, Rafael? Sim, eu não quero que os esqueletos levantem e me batem, eu não quero tomar madilha na cara. Você dá um piso aí no verde, desce no chão, como se fosse um botão, puff, e o outro verde sobe, puff, basicamente. Então, quando você pisou aí, ele subiu, sabe? Quando você tava nos dois, ele não aconteceu nada. Você percebe, você tá aí embaixo, que aparentemente, nesse negócio amarelo da sua frente aí, tá vendo esse... piso amarelo? Tô. Aparentemente, ele tem um fundo falso. Tem uma... Ou seja, uma portinha aí, uma coisa entreaberta aí. Ok. Ah... pra perceber ou não, mas tipo, se por acaso, alguma outra pessoa pisasse aqui no verde enquanto eu tô aqui dentro, ativar os dois blocos ao mesmo tempo, daria algum problema? Ou só daria problema se a gente realmente pisasse em cores diferentes? Você não sabe. Você não sabe. É muito complexo pra analisar, sabe? De um lugar só, você tem que analisar a outra sala inteira. Tá. Kai, eu posso detectar a magia aqui da porta? Pode. Então, você fecha os olhos, conjura umas palavras, fala umas palavras em celestial aí, e tenta detectar magia. Olha, atira nas magias normais de vocês, sendo uma mágica aí. Uhum. Tá. Amber, talvez isso seja perigoso, mas tente pisar no bloco verde. Mas não avance muito. Só pise nele, vê se acontece alguma coisa. A Amber vai que nem a pessoa que vai ver se a água tá gelada, sabe? Só o dedão, assim. Né? Eu vou e aperto o verde, que acontece. Aliás, eu faço o seguinte, eu pego o meu bordão e ali da porta eu aperto o verde. Eu tô preparado pra pular de volta, se der merda, Kai. Beleza. Ele afunda um pouco, Amber. Você viu um estalo? Não, é quem tá lá aquilo. Eu gostei, aflame. Você ouviu um estalo? TAC! Você fecha um olho, assim, achando que aconteceu alguma coisa? Não parece nada. Tá. So far, so good. Vamos continuar seguindo, tipo, a gente precisa abrir espaço pro pessoal chegar. Eu venho pra cá. Eu não passei pra frente. Oi, Pepo. Quantos esqueletos eu consigo ver daqui? Acho que dois, né? Nós começamos a dois. Dois. Beleza. Pepa, você atravessa a mesa também, aparentemente, não tem nada demais. Fica tranquilo também. Nós vamos dar uma boa envergada pra baixo, que você vai estar dos quatro aí, eu acho, sabe? Uma boa envergada, mais você passa. Bom, avança aí, gente. Tirdec, nós vamos fazer um negócio. Para o Impor? Não. Na hora você vai pro verde ou eu? Eu seguro, mas calma lá. Ô, Kai, eu vou tomar um mitogênico. Ok. Beleza. Você bebe a sua poção. Será que você fica mais pesado, não vai ser pior? Eu não fico mais pesado, eu acho, sei lá. Ou eu fico. Não muito, não significativamente. Bom, tá preparado pra voar ou não? Você vai arremessar o anão? Sério? É sério isso? Cara, já temos o anão do episódio. Mas eu vou te dar o impulso pra você passar o mais rápido possível por essa tábua. Ok. Já temos o anão. E você vai ajudar pulando. Nossa Senhora, vai dar merda. Se você for andando, vai dar merda do mesmo jeito. Então você vai soltar e eu vou te atar. Vai dar merda. Vai dar merda. Vai dar merda. Vai dar merda. Você já viu o pé pro jeito que foi? Magrinho do jeito que é, a tábua já envergou. Dora, só... Imagina você com toda essa armadura. Dora, eu tô ouvindo o que eles estão falando, né? Dora, fecha a porta. Eu não quero correr o risco do anão sair rolando. Fecha a porta que eu não quero correr o risco do fungo entrar aqui dentro. E deixa... Deixa o seu elemental preparado pra te pegar lá qualquer coisa. Beleza. Seu elemental abre as mãozinhas assim, vem, vem, pode vir. Caramba. É, o elemental tá aqui na parede, tipo, tá preso aqui pra me dar uma mãozinha. Beleza. Beleza. Ô, Torbeck, quando você tem acrobatics, meu filho? Baixo, o cara. Contando tudo, meu dois de destreza, menos seis. Beleza. Ô, míssel. O Pugger, vai te dar um bônus igual ao dobro da força dele nesse teste. Nossa, tem mais doze. Então ele tá no total mais seis, é isso? Mais seis. Quer tirar a armadura não? Depois ele arremessa a armadura. Eu não vou arremessar ele pelo buraco, vai ser em cima da tábua, tá ligado? Se ele cair, não vai ser tão estrago. A dificuldade de pular daqui até aqui é 20, tá vendo? Que é a distância. Nossa senhora. Rola ele, que nem um boliche, assim. O Rukunki vai quebrar no meio essa tábua. Vai, vai cair igual um míssel ali, macho. Só vai dar um ruim. Cara, tira a armadura. Pelo menos se der merda, dá menos merda, eu acho. Ah, calma lá. A Doru consegue trazer a armadura dele com o Maze Hang. Ah, pesado. Maze Hang é... Dá pra levar a cozinha pra mim. Se der merda, Tordek nós vamos pra merda junto. Eu pego uma corda e amarro no Tordek. Ah, caramba. Beleza. Agora, vamos ir ao lugar que eu quero ver essa cena, vai. Eu tô voltando pra ajudar lá também, Caio. Vai, Tordek. Confio em você, adoro. Eu vou continuar aqui mesmo. Eu dou um passinho pra frente. Tipo, eu fecho a porta aqui, mas eu tô aqui pra ajudar. Eu dou anti-haul em mim, vai. Isso. Fecha a porta com os três casters lá dentro. Oh, vai que o anão sai rolando aqui, cara. É, aí que vai ser pior ainda pros três casters aqui dentro. Calma aí, o seu elemental ele fica fixo na parede? Fica. Uhum. Deixa ele aqui, tipo, fazendo um chãozinho aqui do lado. É, eu não sei se eu posso pisar nele. Não dá pra pisar não dá pra pisar. É porque ele é pequeno. Ah, tá. Droga. Tipo, ele só a cabecinha saindo do chão ali, tá ligado? Do bracinho. Então, cara, você vê o Torda indo pra trás com o Huger pegando distância, correndo, correndo, correndo. Aí chega aí, os dois correndo, o Huger pega o Torda que arremessa. Vá! Pro outro lado. Olha lá, macromete. Tô preparado pra pegar, pra tentar pegar ele se der merda, tá? Ou seja, tem um bônus de mais, de seis a mais. Você rolou um no dado? Não, pera. Não, eu rolei sete. Tá, foi sete. Sete no dado? Não, é. É, seis era, sete e um. Beleza. Eu acho que ainda não foi tão gracioso. Você caiu aqui, basicamente. Exatamente no meio do negócio. Caralho. Exatamente aqui. Huger, não era pra ter sido mais, não, então? É? Você tirou sete no dado? É? É. Eu tô te dando doze. Então tá treze. Só que ele tem meu seis, na verdade. Então, na verdade ele tá com seis, com os meus doze. Ah, tá. Deu treze. Ah, tá. Ok, justo. Caiu aí. Bem no meio. Cara, você cai no meio. Cara, a mesa começa a arrombar, assim. Beleza. Vocês querem, alto ou baixo, deixa eu pensar no jeito, que eu vou perguntar. vocês querem que eu ferre o tour daqui no alto ou embaixo? É só escreverem aí. Deve ser no baixo, né? Porque se ele cair, ferrou mesmo. Alto ou baixo? Escreve aí, alguém. Preparado? Cara, eu consigo segurar a tábua, pelo menos, se ele for cair, tá ligado? Beleza, beleza. Vamos ver se vai acontecer ou não. Alguém falou alto ou baixo? Alguém falou baixo? Aquilo lá tá meio atrasado. Sim. Só que só se vai dar baixo. Baixo, baixo. Por favor, baixo. Beleza, eu vou rolar um desse 100 aqui. Se dá menos de 50%, deu o jabu. Então, cara, você caiu aí em cima, a mesa tá... pra se arrebentar, assim, mas você consegue pular pra frente, rápido, correndo pra frente. Chega aqui, o elemental te pega, o elor te pega, você tá aqui, seguro. Mas a mesa não. Bom, a gente já tá com a corda amarrada. Não, não, a mesa vai cair no fungo. A mesa arrebenta, vai... Ô, Caio, eu tava preparado pra segurar a mesa, dava? Não, a mesa caiu no meio, não tem como segurar ela, não sei. Shit. Deixa eu ver qual é a área de explosão do mundo, desse negócio aqui. Tem que ver a fundura disso aí, tá... Vai dois, escorrega três. Olha, felizmente, subiu, aquela poeira enorme, assim, enchendo o buraco inteiro. Saiu um pouquinho, assim, no buraco, mas, tipo, não afetou vocês. Bom, segura a corda aí e fica preparado pra me puxar. Eu perguntei aqui, alto ou baixo, pra ferrar o computador, é que me perguntaram aqui, o Lucas Lins, ambos, uma resposta válida. Ô, Eluardo, na verdade, Dora, vai um pouco pra trás, que é, na verdade, pro outro verde. Ah, então. Tordek, vai um pra trás e quando eu pular, você já me puxa. Nossa senhora. Tá bom, um pra trás. Isso, daí a gente tá com a corda amarrada, pode crer? Aham. Quando eu pular, você já puxa pra não dar ruim, tá ligado? Eu tô aqui pra dar id no roga, Caio. Se ele, por acaso, falha pro boca. Beleza. Beleza. Eu vou puxar ele. Ô, Ember, você não tem strength, não? Não. Não, tá boa. Vamos lá. 22. O Hulk? Passou. Você consegue pular. Você vai correndo, 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 tem uma decisão, dá um pulo assim, aaaah, Caio, dá uma escorregadinha, assim, ó, te segura, você tá tranquilo do outro lado. Ok, a gente entra agora e fecha a porta, Caio. Eu vou lá pra frente, ver se tem o Vodilho lá na frente. Eloard. Peraí, volta aqui. Volta aqui. Você percebe que debaixo desses amarelos também, quando seu negócio afunda, aparentemente também tem compartimentos falsos nele. Todos os amarelos parecem ser compartimentos falsos. Tá, ok. Os outros aparentemente são normais ou só os amarelos são problemáticos? Você só notou isso nos amarelos, que eles são compartimentos falsos, como se tivesse alguma coisa escondido debaixo dele, sabe? Então, não dá pra gente ver o que tá aí? Tipo, não é tesoura? Pode ser, mas acho que, tipo, não é melhor a gente ver isso depois? Não sei, tô só perguntando se dá pra ver isso, tipo, fácil. consigo dar um disable-e e ver se daria pra fazer? Você pode tentar, mas você vai tocar o amarelo, sabe? Não sei, eu não sei se era possível. Tá, tipo, a gente tenta isso depois. Eu acho que a gente ver pelo verde, vir pelo verde não foi uma boa ideia, a gente devia ter vindo pelo amarelo, cara. Mas o amarelo tem um fundo falso e o amarelo é que tem fundo falso e, tipo, a pessoa ia ter que pular muito pra ir de um pro outro. É, a gente tem que tá pulando um tempo. É, na verdade, vai pular igual, ó, desse amarelo pra cá é a mesma coisa que pular o verde aqui, ó. Mas a gente não vai pular pra aquele verde, a porta tá aqui. Onde que a porta tá? Ah, tá, então desculpa. Nossa, tô viajando. É que o amarelo é que tem pulado aqui, vir pra cá. Aqui, ó, aqui é amarelo. Seu ou verde ou vermelho. O vermelho parece o mesmo sabor. O vermelho seria o mais fácil, porque, na verdade, você vem aqui, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Ó, o vermelho e o verde. É que eu achei que a porta tava aqui, velho. Não sei por que, eu achei que a porta tava aqui. Não, segue o jogo aí, vai, Luar. você vai seguir, você não vai abrir os amarelos, né? Não, não. Ah, você chega na porta aí da frente? Tem a amadilha na porta? Olha, você dá uma olhada, uma cheada, não sente nada de estranho, nenhum metal estranho no alien, dá uma palpada assim do lado. Ela tá travada. lá não tá oca, não tá trancada, só tá encostada. Tá emperrada, só, mas não, não precisa conseguir forçar um pouquinho. Calma aí, não abre ainda não. Ah, então, esquece que o, o Coiso falou que tem bicho aí, tem movimentação aí. É, tô, vem pra cá, vem pra perto. Oh, só fechando a porta aqui por causa do cachorro. Ah, é que eu tenho que trocar de espaço com alguém. É, só consegue trocar de espaço de boa do trabalho. Com tempo ainda. Ó, tô em cima da Ember por via das dúvidas. Isso, jovem. O que que cê tá fazendo no azul aí? Sai do azul. Tô, tá no azul? Ele tá no azul, cara. Não, tá no azul. tá no mestre, tá no mestre. Pera, ninguém tá no azul, Kai. Aí, meio que tá da autônica. Então, né? Já pensou essa sala com a gente da autônica, cara, que a gente vai descer? Que maldade. Tá, tipo, eu troco de lugar com a torre daqui também, vai. Beleza, é só trocar de lugar ali. É, mas troca de lugar comigo. Valeu. Vamos lá. E você abre a porta, a torre daqui, ela tá um pouco enterrada, você dá uma... puxão pra frente, ela abre. O elemental vem pela parede, só pra ver se aí tá sentindo alguma vibração por aqui. cara, o elemental, ele fala, eu não vou entrar na parede nessa sala. Não, não vou. Tem alguma coisa na parede. Eu não vou me enfiar, não. Perigoso. Pera, qual a parede? A sala que a gente tá ou a próxima sala? Nessa sala que estão agora. Nessa sala aqui, ó. Tem alguma coisa nessa parede. Não vou entrar. Tá, então, já que ele disse que não vai entrar, então, fala pra ele dar a volta pro outro lugar. É, tipo, ele entra por aqui. Ele faz isso, seu. É. rapaz, rapaz. Ou não, não sei. Vai deixar ele sozinho, melhor não. O elemental passa por aqui. Quando ele chega aqui do lado, seus ovinhos pancada, 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 pancada. Eu acho que ele não volta. Nossa senhora. Caralho. Que diabos aconteceu? Pra que que foi mandar o bichinho, tadinho? Só pra ele dar uma olhada, não pra ele ser... Tomar hit kill. O pessoal tava com um ataque de oportunidade preparado assim mesmo. Na verdade, ele não esperava pra ver o que ele encontrou. Nem a gente. Ele volta, depois, na verdade, com bastante ferido. Ele conseguiu atravessar, pelo menos? Ou ele voltou pelo caminho de vitória? Ele voltou pelo caminho, ele veio. Existem muitos mortos, muitos mortos ali, mortos. mortos fantasmagóricos, ou tinham carne? Tinha carne, muita carne. Só que fechei, norenta. Então, vamos voltar. Ah, Caio, daqui onde eu tô, dá pra ver se tem algum buraco, alguma armadilha aqui pra frente? Olha, daí eu não sei o que, então não dá pra ver, mas dá pra ver na porta, a mulher, a mulher não tinha falado todas as armadilhas pra gente? Não tem mais armadilha, filha. Eu não lembro. Não tem mais armadilha. É, é a do piso, e a próxima vai ser só de abrir a porta do bicho de olho lá. É, tem que apertar os quatro olhos numa sequência que ninguém sabe. Mas monstro não é armadilha, né? Monstro é monstro. Não, o Fael perguntou se tem armadilha. Eu só tô acelerando o processo. Tem uma porta simples de madeira aqui na sua frente, sabe? E aqui na frente tem uma porta dupla de aço. E dessa porta dupla de aço aqui, você sente um cheiro muito forte, de podridão, sabe? Que é puro podre. Foi provavelmente de onde o elemental veio. Isso. Uhum. O poder entrou. Tem barulho dessa porta aqui? Você coloca o ouvido na porta assim, você não ouve nada. Eu abro ela, se tiver aberto. Ela tá só encostada. Você abre a porta. O Roger ficou lá atrás. É que eu tava abrindo as páginas tudo de novo. Aí a hora que ele tá lá atrás eu piso no verde assim, né? Só que sacanagem. No verde pode. Então, né? Era só pra assustar. Uma espessa camada de poeira cobre a longa mesa central e as partículas da sua sala. Vários grandes mapas de enrolar, aqueles mapas de enrolar, sabe? Que grandes pergaminhos se espalham sobre a mesa. Junto com um punhal curvo e algumas pilhas de moedas empoeiradas. Então tem vários mapas na mesa, né? E um dos mapas só preso com um punhal. E algumas moedas em voltas aí. Há numerosos livros contáveis e pergaminhos cobertos de poeira na partilheira ao sul. Para o oeste estão pendurados três grandes retratos desbotados. Então, tipo, você tá vendo três retratos aí ali, olha. Você tá vendo? Quem tá vendo a sala pra você ver melhor? Tô vendo aqui. Um dos retratos é esse aqui. É basicamente o que parece ser uma representação de um typhoon vermelho com um cabelo meio estranho. E embaixo dele tá escrito Guildmaster Bacchus. O guia da guilda Bacchus. No meio tem outro retrato mostrando uma mulher de traços orientais, sabe? De Tian. Meio gótica, assim, sabe? Tipo, umas roupas pretas e tal. Umas flores estranhas na cabeça. E embaixo tá escrito Guildmistress Heifei. A guia da guilda Heifei. Heifei, desculpa. E o outro mais à esquerda mostra uma Halfling que se mexe alegre. Escrito embaixo Guildmistress Loyaloo. Tá, a Loyaloo a gente já encontrou. Caio, eu só vou dar uma analisada nos quadros e na sala. Tipo, eles tem fundo falso? Tem alguma coisa atrás deles? Tem um último? Olha, nos quadros em si não tem fundo falso, mas tem um monte de coisa na sala que parece ser interessante, sabe? o Caio? Oi. Eu quero dar uma olhada nos mapas pra ver se tem alguma informação sobre os olhos. Olha, vocês dão uma olhada aí, vamos por partes, como diria o Jack e o estripador. Vocês encontram na sala da mesa moedas de verdade, moedas antigas até, de verdade. Então tem 38 peças de platina, umas donas grandes, assim, que valem bastante, 280 peças de ouro, 392 peças de prata e 43 peças de cobre. Peppa, tem um punhal também, que é um monte de mágico, que é um dagger of venom, um monte de mágico aí, e ele tá enfincado na mesa, prendendo um mapa, basicamente. Você olha esse mapa, assim, na frente dele parece um mapa normal de Quintargo. atrás dele, quando você vira, você encontra uma, um poema rabiscado nele. E o poema é esse aqui. Deixa eu só achar aqui. Ó, o teor do contrato deve ser certeiro, canta lorou o diabo ao trapaceiro. Se alterá-lo, declaro em busto. Preciso saber se jogas justo. Além do cofre, os papéis estão. Canta lorou o trapaceiro com fortidão. Por senha mágica, a fechadura é protegida. Diga a frase em bom som para que seja ouvida. Serenita, serenita, o bimbrilhante. Abra-te, turquesa diamante. Enquanto o olho do diabo, enquanto o diabo a frase repetia, sobre o cofre sua atenção recaía. E quando suas defesas se tornaram expostas, lâmina prateada perfurava suas costas. Ninguém lamentará sua tola morte. Bosiferou o trapaceiro ao desfeita do corte. Dos diabos, o único grande defeito. Impregnados com ordem, não tem juízo perfeito. Ok. Bosifer era um dos líderes, não lembro. Ah, não. Esse nome vocês já viram antes uma vez, Bosifer. Onde que a gente já ouviu? Apareceu? Ele é um dos poetas que foram proibidos pelo crime na programação décima. Onde tem algum conhecimento relacionado à artes? Acho que não, né? Estou perguntando para o golpe errado. Depende de tipo de conhecimento. Tem música, etc. Música serve, música serve. Espera aí. Não é conhecimento, é performance, certo? É, performance. Tá. Deixa eu rolar aqui. Calma que isso não está nos macros originais. Nem me enrola isso, né? Rola, rola, rola. Dança aí, de repente. Ah, então. Será que você quer dançar por inimigo? Quanto foi? 17. 17. Fael, esse Boswitch, ele é um poeta relativamente famoso até. Ele é basicamente, é conhecido, né? Como um poeta que fazia várias poemas contrárias, contrárias aos trunis na época de guerra civil, em que os trunis estavam dominando aquele artes lá há 70 anos atrás, há muito tempo atrás. E, contam, assim, as lendas, né? Que ele era um devoto de... O que é esse? O nome do deus da... O nome do deus dos assassinos, lá? Putz. Ah, sei qual é. O Redmonds? Ah, então. Não. É o dos assassinos. Putz. Se não for dos animais dos assassinos. Deus da trapaça, Deus da... Eu não vou lembrar agora. Não, de boa. Não é esse, Yuri. Dizem que ele era um... um da... basicamente um... um devoto desse deus aí, né? Basicamente. E ele era de Vyre, que é uma cidade perto aqui de Quintargo, uma cidade próxima aqui. Até maior que Quintargo. Tipo, Riminho, o nome? Tá, é... Riminho é de Tormenta. Mas é por aí. É mais ou menos a mesma ideia. Tá, tipo, é... Quanto tempo ele viveu? Ele ainda tá vivo. Olha, ninguém sabe mais. Depois... Norgobar, lembrei. Norgobar. Lembrei não, eu fuçoei numa wiki pra descobrir. É Norgobar, que é um deus aqui. Tá. Olha, ninguém sabe mais sobre ele. Depois de agarrar o sigil, ele desapareceu. Quanto tempo foi agarrar o sigil? 70 anos atrás, ela terminou. Sabiam o que ele era? Se ele era humano? Se ele era... Alguma coisa? Não. Ninguém sabe o que ele era. Tá. Tá, beleza. De qualquer forma, Peppa, guarda... Guarda esse poema. Ok. E vamos... Peppa, você continua investigando as coisas aí, na mesa? Sim. Olha, tem bastante coisa pra ver. Vai levar algum tempo pra você entender tudo isso aí, sabe? Mas uma coisa que você consegue perceber logo de cara, é que tem um mapa das dungeons, desse local aqui, sabe? Dessa dungeon, mostrando todas as armadilhas como funciona, mostrando todas as passagens que você queres como funciona, etc. Alguns planos de contingência que fazer se forem atacados e coisas assim. E que vai levar um tempo pra você conseguir ler tudo isso aí, vai levar um tempinho pra vocês conseguirem entender toda essa parada toda. E o mais importante, tem uma quantidade enorme de esgotos de quintagos mapeados aí pelos ladinhos. Muita coisa mapeada de esgoto. Uau! Vocês nunca passaram. Você acha que vocês conseguirem, tipo, pegar isso aí e ler melhor, vocês vão conseguir melhorar bastante a segurança de vocês andarem pela cidade, sabe? Então vamos levar isso daqui. Ok, pessoal, vamos guardar os documentos e assim que todo mundo estiver pronto, vamos continuar seguindo. Tem mais alguma coisa na sala? na sala só tem isso. Dinheiro aí, tem mágico. Então a gente vai pra próxima porta. Toda aqui... Olha, vocês tem um cheiro forte lá de dentro, tá? Pra fazer um cheiro podridão. Só encosta aquela porta ali do fundo, só pra ter certeza. Vou lá, Fecha ela. Beleza, vocês fecham a porta aí. Não vou fechá-la, não vou fechá-la. É muito trabalho. Não vale a pena. Ela tá fechada. No seu coração, ela tá fechada. E tem essa porta aí. Você vai abrir, Boger? Não abrir, né? Calma. Eluardo, só dá uma olhadinha aqui e vê se não tem armadilha, só com o que é, né? Ah, mas o Inverno falou que não tem mais armadilha. Não tem, gente. Ah, é verdade. Eu vou olhar, então, sim, né? A gente olha no mapa, tem armadilha? Não tem. Não tem. Então, beleza. Então a gente abre. Beleza. Cara, assim que vocês abrem, imagina que tem uma geladeira e dentro da geladeira tem comida estragada, um monte de comida estragada. Aí tá fechada, você não sente cheiro. Quando você abre a geladeira, tem aquele bafo de comida estragada na sua cara. Foi exatamente isso que aconteceu aí. Tipo, um cheiro muito forte de comida. Podridão, sabe? Uhum. Caralho. Caralho, moço. Deixa eu verificar aqui. Iu. E eu dou um passinho pra trás? Vocês querem na frente? Acho que a gente vai fazer ler de frente aqui. Acho que a gente tem escolha. Eu pego meu cachecol e coloco em cima do meu rosto pra tentar abafar um pouco o cheiro. Dá um bônus isso? Não. Só é efeito visual. Eu tô rolando um cheiro pra vocês aqui que tem muito cheiro pra rolar. Tem um monte de bicho pra rolar. Todos eles têm uma aura. A gente fedou. Nossa, agora rolou um. Porra, eu queria ter uma uma ex que chama Aura of Purity. Que a 10 feet de mim vocês ficam imunes a isso. Cara, todo mundo, com exceção do Tordech, ficou extremamente enjoado. vocês estão Cycnet, se eu não me engano. Deixa eu ver se é Cycnet mesmo. Com o fredor. Pô, Caio, você rolou baixo meus testes, hein? Cara, eu rolei são vários testes. Eu rolei um teste pra cada criatura e um deles você rolou baixo. Nossa senhora. O resto foi bom, um deles foi baixo. O Cycnet é igual a minha Cloud, que não pode fazer nada. É isso mesmo? Ah, tá. Ah, é verdade. Daí é um Nauseater. É Cycnet mesmo. Então, só marcar na ficha é pra danidade em ataque e dano, se eu não me engano. E vocês veem um monte de criaturas assim. Meio que usando também roupas joias de nobres, sabe? Mas eles são mortos, vivos, sedentes por carne. Assim que vocês abrem a porta, eles pulam pra cima de vocês. Podem rolar a iniciativa. Nossa, que bicho feio. Esse gosto é muito rápido, meu gosto. Esse guess. É muito rápido, meu gosto. Um 25. Eu acho que eles têm... um 26 também. Bagulho aprimorado, vou lá, assistiu aprimorada. Todo mundo rolou já? Aham. 3x5. Beleza. E a Luarge, você é o primeiro. Ah... Eu não sei, tipo, eu não vou conseguir avançar lá na frente. Ah, vou só ficar aqui pra janadora. Beleza. Dash número 8. Também sem espaço lá. dar um passo pra cá e ele tenta atirar por cima de você ser tordo aqui com garras e dentes. É, tordo aqui mesmo. Quanto a sua C.A. Fat Footed? É alta. Se não for só somar a destreza, é menos um. Beleza. Então, cara, basicamente, a gente tá com o escudão aí na frente, ele bateu as garras no escudo e foi mordendo por cima do escudo, sabe? Pra baixo pra baixo de te morder. No máximo, ia ser com uma barbinha sua, sabe? Que o dente dele age. É exatamente menos um. 25. Nem consigo fazer nada. Bem, esse guest aqui que tá longe, ele só anda pra cá e não tem como atacar vocês. Bem, esse guest aqui vai atacar você, Tor Deck. Só que você tem cover pra ele, porque ele tá aqui atrás da parede. Não sei se você tá vendo ele, não é verdade? Ele vai atacar você. Cara, você basicamente vê o morto que não morda na parede. As garras, as mãos assim, lá no morda na parede. Gostoso. Rogar. Dois socos nesse na minha frente, né? Boa. Deu pra confirmar o crítico? Deixa eu ver quanto que é a minha defesa, minha SA. Olha, eu não agi ainda, então eu estou fat-footed. recebendo a sua frente. Então você dá um soco na cara dele, puf, 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 você vê o Max lá deslocando, puf, e ele quebrando a cabeça. Tá, se ele fez isso com um soco, acho que ele tem outro soco, então, não? Tem, tem outro soco. Ah, eu bato no do lado, aqui. Tá do lado? Aliás, você acertou, e você matou ele também. eles são realmente frágeis. Você deu um soco no maxilar dele, assim, aí funciona. Você deu outro soco na barriga do cara, puf, ele cuspiu a boca dele pra fora. E ele morreu. Esse cara aqui, ele ajusta pra cá, ali ainda pra cá, na verdade, não tá ajustando, e vai pra cima de você. O Roger. E ele te dá uma mordida. Sua CA? 22. Beleza, ele morde você, mas pega uma parte do seu corpo que tem uma, é mais musculosa, assim, não consegue penetrar essa carne, tá vendo? Seu braço, o braço tá muito fino, muito rígido. e Torda. Vamos lá. Ataques. Warhammer. Com um Stone Strike, que cai. Mais dois de acerto de dano aí. Tinha isso também, peraí. Não, não tem. Fica assim. Beleza. Então, se você levanta o machado, assim, o machado vira de pedra, você desce o machado, e puf. Cara, é um golpe tão violento, um golpe tão violento, que destrói o cara inteiro, você desmonta o cara na sua frente. e eu vou ajustar onde a eitava. Beleza. Ember. Ember. Deixa eu ajustar. A gente tá sicker, Ned, né? Você lembra de Left 4 Dead? Quando tem uma horda, e tem aquela galera navegando na horda, como uma espada, alguma coisa assim, você tá vendo basicamente o Foga, e o Torda que faz isso, navegando na horda. Pá! Pá! Abra no caminho, é um martelado dos socos ali. Isso é muita dificuldade, por exemplo, por enquanto. Por enquanto. Eles parecem ser... Até tomou o primeiro dano, aí fode tudo. É. Eles parecem ser mindless, né? Você sabe, eles são mindless, eles são mortos vivos. Mortos vivos, eles são imunes a efeitos mentais. Você sabe disso. Bom, primeira coisa, vamos rolar um knowledge, pra ver que porra de bicho é esse. Tá muito fácil, com o meu gosto. Manda bala. 28. Cara, eles são ghasts, são um gusto um pouco mais forte que o normal. São basicamente mortos vivos que fedem pra caralho, como você pode ver aí. E o grande perigo deles, é que a mordida deles paralisa você. Então, se eles conseguiriam acertar uma mordida, é perigoso esses cânipralizados. Mas fora isso, então eu aviso essa informação importante pros coleguinhas. Mordeu, paralisou, morreu. E... E eu vou... Acho que eu vou usar o meu... Eu vou usar nada, pra falar a verdade. Eu tenho meu spellbunk. Não, calma. Dá um igual aí pra tirar a taca dos bichos. Não posso, eles são mindless. Ah, tá. Foi mal. Ah, eu acho que eu vou dar um... Um... Um benefícios aí. Aumentar a SEA da galera. Beleza. É... É toque isso? É... Não, hein, Ari. Pega todo mundo. Todo mundo ganha mais um de natural armor. Cadê? Aqui. Tá castado. Tá? Um de natural armor e... E tem o dano. Isso, mais dois de dano no natural weapon. E todo mundo é considerado como se tivesse armadura de espinhos. Au! Tá, então, se fosse. Eu nunca lembro dessa magia. Ela dói. Então... Vocês vão usar a magia e começa... Sai os ossos de vocês. Esse me lembra aquele personagem de Naruto. É, o Kimimaru. Também me lembra. Eu só tô dando no F5 que o meu Rovinch tá uma travada, gente. Eu já tô voltando. O Rovinch ficou muito mais... Muito mais pesado do que ele era pra mim. Não era tão pesado assim. Aqui ele ainda tá de boa. Mas... Ah, então. Pode ser processamento. Pode ser. Usando de computador novo. É, eu também. Só não tenho dinheiro pra isso. Costuma ser o maior dos problemas. Então, digo... Gastei o meu último dinheiro esses dias. Digo, meses. Fazendo. Comprando PC. Bem, esse cara aqui... Ele se enfia aqui nesse buraquinho. O... Pogger. Você ganha um ataque de oportunidade. Tordek, desculpa. Pogger mesmo. Pogger mesmo. Tá vendo? Se enfiando ali do seu lado. Você dá um suco nele. Tem mais dois de dano. Saúde. Forte. Você quase tira o Max Noide ali fora. Tá pendurado por uma... 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 Uma tracinha assim de carne. Mas ele ainda tá vivo ainda. Ele chega... Tá considerando... Você tá considerando mais dois de dano, meu? É, tem 16 de dano. Coração... Quanto eu considerando? Não tenho 17 de vida. Tô com um de vida. 23? Cara, ele te morde, mas... Novamente pega uma parte dura do seu músculo. Se ela coloca na frente, assim, ele morde. Tipo, não penetra a sua carne. Pega no osso. Pega no osso. Pega no ossinho que tá saindo. Pega no ossinho. É verdade. Dora, sua vez. Eu... Eu vou... Eu vou andar um pouco pra frente. Eu não tenho visão. Eu não tenho sim. Eu posso andar mais pra frente? Poxa, não é... Isso não é recomendado. Tem uma pedra aí na frente. Pode ir andando nessa pedra não. Ela é pesada. Ela é grande. Você pode dar um tiro na energia se você quiser daí. Ela é todo mundo. Pode ser. É que eu tinha uma ideia melhor. O que você ia fazer. Não, na próxima eu faço. Beleza. Então... Ah, foi tão triste o dano. Você levanta as mãos pra cima, assim, e sai aquela rajada de energia positiva. Cara, esse Gua aqui que tinha mordido o Costela, desaparece simplesmente. Tipo, vai, vai fora. Os demais, tipo, tomam o dano e ficam bastante machucados. Tipo, sabe? Isso, basicamente, foi gracerando a carne deles aos poucos. Eles estão muito mais osso do que carne agora. Todos os Guos. Peppa, pode ir pensando já. Pensando? Sua vez. Ah, tá. Esse negócio tá vivo ou não? Tá vivo. Quer dizer, é uma polêmica. É polêmica essa pergunta. Então... Ele tá... Ele tá andando. Ele tá se mexendo. Aham. Então eu vou... É um andete. É. Então eu vou pegar uma varinha. Minha. E vou... Dar um... Médico Missile nele. Beleza. Então vocês veem aqueles... Dardos mágicos do Peppa Abrindo o caminho em meio a... A vocês e atacando a criatura. É um D4 mais um, né? O dano dele. Isso. Puff. Você causa lá 3 de dano. Gash número 6. Ele não consegue chegar a lugar nenhum. Então ele vem pra cá. Vai ficar babando só. Gash número 5. Vai tomar lá. Eu tiro pro meu lado. Tomar um soco. Esse aqui te ataca. Dá um full ataque. Garra, garra, mordida. Beleza. As duas garradas... Pegam no seu osso. Sabe? Push. Push. Mas a mordida, cara, vai encher o seu pescoço. É só um novo. Maldito. Causei 4 de dano. E rola a fortitude. Ai. Fortitude. Porque eu tô com 5 de fortitude. Nossa. Tipo, meu fortitude caiu. Olha, você tá batendo aqui. Se a verdade não tem a vontade. Ah, o secret diminui ou algo assim? Ah, diminui. Deve, deve, deve. Beleza. Cara, você sente assim, os leites entrando na sua carne. Você sente uma leve... Como pode fazer? Uma leve dormência. Na onde ele mordeu. Mas é só uma sensação. Você continua... Boa. Boa na lagoa. Eu dou um posse de ajuste pro frente. E... Tô dando um apoio moral pro pessoal. Vamo lá pessoal, tá acabando. Eu tô protegendo a Dora aqui. Beleza, você tá basicamente olhando ali. É, eu não vou entrar lá na frente sozinho. Beleza. Esse cara aqui vai dar um full ataque no anão. Garra, 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 mordida. Vraff, braff, graff. Cara, você sentiu os impactos do seu escudo? Vraff, braff, braff, mas não passa o seu escudo nem ferrando. Beleza. Bem, esse aqui faz a mesma coisa. Garra, garra, mordida em você. Cara, novamente. Você sente espancado no seu escudo. O seu escudo tá tendo amassado, sabe? Espancado no escudo, mas não acontece nada. Hogar. Mano, esse cara me mordeu. Não posso ter medo. Sua socro na boca dele. Nossa senhora, tadinho. Um soco é preciso dar ou que ela desmonta. Droga. Com o outro eu não posso segurar e andar, né? Você pode andar se quiser. Você pode parar o full ataque e continuar andando. Ah, então beleza. Então, ah, eu consigo andar. Vem aqui. Beleza. Tor deck. Oi. Sua vez. Vamos lá. Warhammer. Você dá uma mata pela na cabeça dele, cara. Aí desmonta, cara. Por causa que ele já tava fraco. Por causa da tira a ajuda da Dora. Você vai andar, aliás, Tor deck? Isso aí. Eu vou. Beleza. Pode andar. Amber? Eu não sei se eu posso ficar aqui no cantinho, mas... Pode, pode sim. Ah, tá. Eu vou dar um passinho aqui pra frente. Ah. É. Eu sei. Dora? Mentira, eu não vou, não. Vou ficar aqui mesmo. Deus, eu passei pra frente, então. Não, faz isso não, Fih. Fica aí. Tá de boa. Seu famoso, procurar chifre na cabeça de cavalo, sabe? Beleza. Vai fazer alguma coisa? Dora. Eu vou virar aquele elemental dourado, branco. Ficou. Ficou. Mas foi o que agora? Agora não compensa. Ela pode... Você tá dando neles. Ela tá dando neles, cara. Mais isso. Então, 16 mais 5. Com a minha besta, eu dou só um 16. Ela vira o elemental da vida e machuca muito vivo. É verdade. E vocês passarem por mim, vocês curam também. Mas vai acabar a treta. Ela gasta um turno só. É de boa. A Dora quer roubar o kill. Então, né? Roubar o frag. Beleza. Vou botar aqui. Me extravou de novo pra variar. Beleza, estou logando aqui de novo. Beleza. Então, Dora. Você vira uma criatura feita de luz. Aí, sabe? Você... Uoooooooh. Esse é o momento da Dora brilhar. Hã? Hã? Dora. Uma criatura de luz. Ela brilha. E você pode... Andar pra cá, por exemplo. E atacar, se quiser. Ficou da hora, Tolkien. Eu não consigo ver o bicho. Eu tô andando pra cá pra ver a Dora brilhar. Ah, agora sim. Beleza. Só rolar um ataque, Dora. Um ataque mini mesmo. Tá. Pode ser direto rolando aqui? Pode, pode. Pode sim. Então, se você basicamente toca na criatura com as suas mãos aí de cura, isso aí parece que a gente dissolve a criatura, sabe? Você toca nela assim com a sua magia, como se fosse, sei lá, fogo no plástico, sabe? VIAAAAAAAA Evapora, assim, de dentro pra fora. Peppa. O Peppa vai... Como é que tá a situação aí? O Peppa vai vir até aqui e vai inspirar a coragem. Seria muito útil se o Peppa fosse um bardo. Beleza, esse cara aqui ataca o Hogarth. Garra, garra, mordida. Mas cara, você esquiva de uma mordida, esquiva de outra, mordida, você basicamente coloca a mão na boca dele, ele morde a sua mão, assim, e não tu faz nada. Tem os ossos na sua mão. Elord. Ah, eu entro aqui, tipo, o que que é essa coisa, uma pedra? É uma pedra. Tá, eu só venho aqui, eu consigo vir pra cá? Consegue. Tá, tipo, eu entro bem aqui e entro em posição defensiva na frente da Dora. Beleza. Hogarth. Soco, soco, chão. Bate, bate, soco, soco, vira, vira. Beleza, é o soco que você dá o que ela desmonta, já. E o combate acaba. Que diabos tem na sala, além dos mortos-vivos e fedor? Então, tem um monte, ouviu fedorenta na sala, tá fedendo ainda, mas já, já tá passado esse pai fedor do signage. O que que é essa estátua aqui? Já vou mostrar pra vocês. Cadê? Ah, cadê? Então, essa sala aqui teve um combate. muito tempo atrás, foi assim, de porções épicas, pra assim dizer, tem fogo por descontelado, marcha de ranhura, de parede destruída por martelada e coisas, foi um combate bastante violento aqui, sabe? Tem os esqueletos das pessoas que eles mataram no chão caídos, né, basicamente, mas o que mais chama atenção na sala é essa pedra aqui, feita de metal, aparentemente, pedação de metal, que parece tampar alguma coisa, alguma porta, algum, como fala, poço, um sapão, sabe, que dá pra baixo, um poço que dá pra baixo, e uma estátua aqui de um homem alto estranho, coberto com uma capa. Vocês vão examinar essa estátua com mais detalhe, e vocês tem uma surpresa um tanto desagradável, não é a imagem de um homem aí, é uma espécie de um inseto, parece estar disfarçado de homem, sabe, uma criatura meio misturada entre inseto e homem. e essa criatura tem quatro olhos, os olhos deles são pedras preciosas. e qual que era a senha mesmo? e qual que era a senha mesmo? é a senha mesmo? o brilhante é o central e o brilhante deve ser o... tá, pera, é... torrede aqui, vocês sabem que pedras são essas? é, boa... e aí eu sei ou tem que rolar? o que que que... e você tem, você tem alguma periferia do Senado da Pedra? tem ou não tem? tem ou não, acho. acho que tem... É profissão, Sculptor. Beleza, rola aí, é um teste facinho, só pra desencargo de consciência. Tem um mono de mais quatro por ser anão, eu acho. Mais dois. Pera aí, deixa eu achar a profissão aqui. Achei. Você passou ainda, cara. É um bolinho, tá ligado? Essa pedra aí, a primeira pedra à esquerda, que é meio esverdeada, meio azulada, é uma turquesa. A vermelha é um diamante, desculpa, é um rubi, obviamente, né? A branca é um diamante. E a outra lá, a pedra azuladinha, de forma um pouco diferente, é uma pedra da lua ou selenita. Alguém trouxe uma Clefairy? Tem a Dora brilhando aí. A Dora deve ter parado de brilhar já, na verdade. Gastar turno brilhar. A Dora é um diamante, dá um high five aqui. Tá, fazendo tá. Então a gente aperta na... Selenita, selenita, rubi, grilhante, turquesa, diamante. Selenita, selenita, rubi. Turquesa e diamante. Tá, quem vai apertar? Eu vou ver. Ou anão. Ou, ou, é, ou anão. Vai lá todo aqui. O anão que tem vida. Vamo lá, né? Vamo lá, amigão. Tô aqui do seu lado, cara. Você alcança? Haha. Então, né? Faz pezinho, faz pezinho, faz pezinho aí pro anão. Beleza. Você chega aí na estátua, o que que você faz? Ah, não. Qual que é, pra apertar? Selenita, selenita. Ah, tá. Eu recito o poema, ó. Vamo lá. Deixa eu abrir aqui de novo. Todo mundo vai morrer. Eu tô aqui na frente da Dora, se acontecer alguma coisa. Uhum. A Dora não tá brilhando mais. É, eu vou falando pra você. Selenita, selenita. Rubi brilhante. Abra-te, turquesa, diamante. Então, você vai. Selenita, você aperta o... Basicamente, a pedra mais o canto aqui à direita, sabe? Essa pedrinha pequena. Você aperta ela, ela afunda um pouco. Puff. Ela volta. Selenita. De novo, ela afunda e volta. Puff. Rubi brilhante. Você aperta a pedra vermelha aqui. Tuff. Abra-te, turquesa. Você aperta o olho turquesa. Puff. Não, o primeiro aqui à esquerda. Diamante, o olho branco. Puff. Quando você termina de apertar o diamante, começa a tremer a sala. Puff. Vibrar assim. E tinha todo um emaranhado de ganchos, de ferro aí. E os ganchos começam a se levantar, levantar, levantar e mover essa pedra. Puff. Será que essa mara tá lá dentro? Então, né? E vocês veem o que parece ser um poço. Cheio de água. Com uma escada. Essas escadinhas de descer, sabe? Descer. Esgoto. Indo pra baixo dele. Descer. Só que desce, sei lá, 5 metros. Nem isso. Desce uns 2 metros. E água. Água escura. Ai, credo. Como? Ah, a gente adora brilhar, não vai ser útil. E o que? Colocar na água pra brilhar. Ai, entendi. Peppa, hein? Vocês conseguem ver se tem alguma coisa lá embaixo? Ela tem um pouco de inteligência, né? Ela fala assim. Ah, a gente joga uma tocha. Se pá, a gente deixa a parte da água. Aquela olhadinha. Aquela olhadinha pra baixo. Olha, a partir da água, você não consegue enxergar mais nada, sabe? Na Tect Magic tem alguma coisa lá? Não é o alcance da magia. A magia tem um alcance pequeno. E a água ia barrar também, essa banda de água, eu acho. A gente consegue tirar essa água daí? Eu tava com uma pedrinha de luz na mão, certo? Eu jogo ela dentro do... Não, pera, não posso, senão eu vou ficar cego. Alguém dá mais uma luz aí? Joga uma pedra de luz lá dentro. Eu posso dar like na escada? Você pode, ela é iluminada. Porque ela é pequenininha, sabe? É um tremendo degrau da escada. Ela não vai até a água? Não, não. A escada vai, mas tem um degrau da escada. Então eu vou iluminar uma pedra e jogar no meu amor. Olha, você ilumina a pedra, ela vai caindo assim e você vê ela afundando. Vai revelando um pouco em volta dela assim, mas não precisa enxergarem direito o que tem lá embaixo. Seriam que realmente entrar aí pra ver alguma coisa. Bom, corda, já sabe, qualquer coisa vocês puxam de volta. Pessoal, eu não sei nadar. Fica aí, eu vou ver qualquer coisa vocês me puxam. Olha gente, eu gosto de aventuras, mas descer um esgoto tá fora das minhas ambições. Só fiquem espertos com a corda. Eu já volto. Eu vou descer. Ember, Peppa, você consegue fazer alguma coisa pra ajudar o Hogan? Olha, eu consigo fazer ele em baixo da... Isso é útil. Muito bom. A gente chegou ao fundo do poço. 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 Eu só quero ir embaixo da água. A gente chegou ao fundo do poço. Eu consigo ajudar ele chegar ali embaixo. Se chegar ao fundo do poço. Você vai me pular? Greasy. Bem. Ah, eu dou a bullet slang nele. Beleza. Então, deixa eu abrir aqui. Ali. Essa aqui, ó. Você vai descendo aí. Você vai descendo assim, entrando debaixo d'água. Cara, você vê que parece ser uma sala grande, completamente alagada. Uma sala grande. Um salão. Parecia com aquele que vocês enfrentam as nossas largas lá em cima, sabe? Aquele salão grande de combate. Tudo alagada. Cheio de água. E parece que, tipo, a água não acaba. Tem água descontelada aqui. Parece ser uma parte completamente alagada dessa dungeon. Não parece que, tipo, alguma rachadura que parece que não tenha entrado essa água nem na... Olha, nessa sala não dá pra ver. Dá pra ver uns buracos na parede, assim, do lado e tal. Por onde, tipo, não é que tenha entrado a água. Mas, tipo, já entrou muito tempo atrás, sabe? Tá totalmente cheio de água. Aham. Criatura. Alguma coisa se mexer? Já te falo. Olha... Por enquanto, você não vê nada. Vamos por enquanto. Então, né? Ah... Bom, o que que tem aí perto de mim? Literalmente nada. Só escombro e água? É uma sala com vários pilares, né? Basicamente. Aham... E água. Tudo alagado. Você tá basicamente dentro do aquário, basicamente. E tem mais câmaras pra lá. Tem passagens pra lá. Tem passagens pra frente. A dungeon continua, só que agora ela tá alagada. Uhum. Bom, eu vou subir, então. Você volta aí pela corda, né? Uff! Volta a respirar em cima da água, né? Imagino eu. É. Toma, é importante. Eu dou dispel na magia. E aí você volta ao dispel normal. Eu subo a escadinha, porque eu não quero ficar dentro da água, né? Não sei o que que tá vindo de baixo. Ah, então eu só ia subir pela escadinha. Uhum. E aí? Imagina aquele gigante de sanguinha subindo da escadinha, cara. Ok. Ah... Roga, o que você viu lá embaixo? Água. Bom... Uma câmera igual aquela onde a gente enfrenta as clérigas. Aham. Cheia de água, uns buracos na parede, mas... Continua. Tem mais coisas pra lá. Você conseguiu ver se tinha alguma passagem, algum local aberto? Onde não tivesse alagado? Não. Sem ser alagado não deu pra ver. Tipo, eu teria que ir mais a fundo nas câmeras e... Não, arriscado. Pode ser perigoso. Uhum. Bom... Amber, quantas dessas você tem preparada? Uma. Era só essa. É... Se você ia ficar aqui, o que a gente podia ter feito em vez de eu dar dispel na magia, era só você segurar a respiração, tá? Tá certo? E outra coisa também que é importante é que você não tem que nadar lá dentro. Não basta se a gente segurar, respirar. Sabe? Se não tem que nadar lá dentro. Peppa, vocês conseguem fazer alguma coisa pra fazer com que a gente consiga se locomover lá embaixo? E respirar também? Não. 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 Pô, não tinha um lugar que alguém tinha ganho um manta ray? Ou ele já foi vendido e já virou borse? Boa pergunta. Bem... Em todo caso, eu acho que vocês devem retorceder, imagino eu, né? Pra vocês se prepararem pra isso aí, você não precisa pegar magia pra isso, né? Pra fazer isso aí embaixo da água. Mas... Vocês conseguem comprar escrow pra isso? É caro? Eu acho que o Peppa consegue aprender uma magia que faz a gente nadar e respirar. Sim. Não. Nadar sim, respirar não. Você não consegue usar airbubble? Que é o... Touch of the sea. Consigo. Airbubble eu acho que eu já até tenho. Ah, então. Airbubble pode respirar. Mas airbubble não é... Eu acho. Não sei. Isso é o que tava nos corpos? Bem, isso aí é o que tem na sala. Tem 168 peças de ouro espalhadas aí nessa sala. Tinha uma mais um mithril short sword. Tinha uma Vespa of Escape em um dos corpos aí. Tava utilizando uma Vespa of Escape. A criatura que vocês estão vendo aí, essa vespa gigantesca, essa estátua, ela tem 4 óleos, né? Aliás, os 6 Ghasts tem 4.000 GP em joias e tudo mais, igual os mobs anteriores. E essa estátua tem 4 óleos. As duas gemas menores valem 500 GP cada uma. O rubi vale 1.000 e o diamante vale 2.000, se vocês retirarem eles daí. A gente vai retirar, né? Tem alguma mamadilha? Alguma coisa que, tipo, impeça a gente de tirar ou vai fazer algum problema pra gente? Olha, Rafael, você dá uma analisada aí. Os esquemas aí e tudo mais. E você não faz ideia. Você acha que não tem nada. Olha no mapa, tipo, armadilha na estátua. Não, tem. Tem. Tem armadilha na estátua. Tem. Você sabe. Vocês só pensam muito tudo. Tá, mas tipo, dá pra gastar um tempo aí procurando. Agora comenta aqueles livros que ela deu. Quando você tira a Pedra Preciosa assim, tudo desmorona, hein? Olha, se você dá uma boa olhada na estátua, dá um Take 20, sim. Tem armadilha aí. Se você tentar danificar essa estátua de alguma maneira, pode ser que ela dispare. Tá, e tipo, nos documentos de documentação, tipo, fala alguma coisa de como desabilitar ela, passar por ela? Não. Não. Eu tenho como descobrir como remover essas pedras? Olha, você sempre pode tentar fazer um disable device pra desabilitar armadilha. Pessoas. Parece difícil? Você acha que sim. A armadilha parece bem feita. Você deu pra eu perceber alguma coisa aí. É uma armadilha mágica, inclusive. Você não consegue desarmar ela. É verdade. Não consegue. Mas se alguém der um dispel nela, talvez eu consiga. Pelo menos. Não. Não funciona assim. Pessoas. A gente vai parar já, Guilherme. Calma. É. É. Isso mesmo. Bem. A gente pode parar por aqui hoje já, né? Já é meia noite e um. Bem, agradecer a todo mundo que assistiu a gente. Ao Yuri Bolha, ao Superfire Gnome, que é o gnomo. Ao Sangre Legendary. Ao Rochark Zero. Ao Necropepa. É o Peppa que tá aqui. Ao Maxim Mix. Ao Lancaster BRA. Maxim Mix é o Ricardo, viu? Ao Ricardo. Ah! Ao Finn de George. Ao Chapo. Chapola. Sjc. Ao Antrax. Ao Fox Lau. Deixa eu ver se tem mais aqui. Ao Radamael que vai aqui mais cedo. O povo trabalha, filho. Cê tá achando o quê? Deixa eu ver se tem mais gente aqui. Deixa eu ver se tem mais gente aqui. Acho. Espero não descrever ninguém. E ao pessoal do YouTube também. Ao Luiz. Ao Lucas Lins. Ao Thiago, que tava aqui mais cedo também. Ao Júnior. Ao Bru Vlogs. Ao Felipe César, que tava aqui mais cedo. E... Ao... Ao... Você sabe. O Hara. Ao Ragnar, que tava aqui também. Ao Chutuba de Mesquita, que tava aqui mais cedo também. Bem, obrigado a todo mundo que vocês têm. Obrigado mesmo. E eu tenho uma notícia triste pra dar pra vocês. Que... Pra alguns de vocês, talvez. Pra Rafa, talvez não. Ela vai viajar. Né? Que a... A Rafa... Verdade também. Adora. Ela vai fazer uma viagem lá pra fazer um intercâmbio fora do país. E isso vai... Impossibilitar ela de jogar com a gente. Ah... Obrigado ao... Lank S10 por assistindo o canal aqui com a gente agora. Muito obrigado. Ah... Por conta disso, nós vamos ficar com uma jogadora a menos. Mas eu estou vendo de chamar outra pessoa pra ocupar o lugar da Dora enquanto ela estiver fora. Se tudo correr bem, essa outra pessoa vai ser a Mariana, que joga com a gente Jade. Jade, isso eu acho. A Brasil. Segundo o Antrax. É... O Antrax ficou feliz agora. Bem... Muito obrigado aí, pessoal. E continuamos na próxima oportunidade. Valeu. Falou. Até a próxima aí. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Falou. Até mais.